Gostaria de agradecer a presença das gestoras, dos gestores que estão aqui. Nós estamos hoje aqui com a Secretaria de Planejamento também, secretário Felipe e Adriana. É uma reunião muito importante. Nós já tivemos algumas reuniões na Secretaria da Educação com a equipe, estudando os próximos passos que nós teremos para a educação. O objetivo é que a gente consiga situar a educação dentro do território de Araras, as demandas, as necessidades, para os próximos anos. O Felipe vai estar explicando para vocês. Então, conto com a participação de vocês. Esse assunto é importante, porque daqui para frente a gente vai definir muitas coisas, muitos passos para a educação. Agradeço a presença da dirigência regional, que está aqui conosco também. Nós convidamos vocês, porque é uma reunião muito importante. Agradeço a participação. Vou passar para o Felipe. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, algumas pessoas já me conhecem, mas deixem-me apresentar. Eu sou o Felipe Belotto, sou secretário de Planejamento aqui de Araras. E já tivemos na prefeitura em outras oportunidades. Já desde 2005 eu estou no serviço público. Desde 2009 eu atuo como secretário. Fui vereador também. Então, nós estamos com um bom aprendizado, uma boa bagagem dentro do serviço público, para nós estarmos chegando aqui hoje, compartilhar um pouquinho com vocês, para que vocês possam entender qual é o objetivo do trabalho. E envolver todos os segmentos da administração. Não pretendo tomar muito tempo, é uma explicação bem rápida. Depois eu passo para a Adriana, já aproveitando para agradecer também a Secretaria de Educação, na figura da Helene, todas as gestoras que estão aqui, todos vocês que estão participando. Também agradecer a equipe técnica nossa, da prefeitura. Em nome da Adriana, estender a todos que estão na linha de frente. São os técnicos que estão fazendo uma leitura do município por completo, neste primeiro semestre. Para quê? Para nós revisarmos o nosso Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Integrado. Só que isso está inserido em um projeto mais amplo, que foi lançado agora, em março deste ano, no aniversário da cidade, pelo prefeito Pedrinho Liseu, por todos nós da administração, que chama-se Projeto Araras 200 Anos. Ele tem o objetivo de deixarmos hoje um legado planejado para que o município se desenvolva nos próximos 50 anos com mais sustentabilidade, com ferramentas de governança mais participativas, que as decisões possam ser tomadas realmente ao encontro do que a sociedade realmente precisa no município de Araras, e não fique sendo as leis, as nossas normas, as nossas regras sendo revisadas ou alteradas a cada troca de governo, ou troca de mandato, ou mesmo troca de um gestor, na própria secretaria. Lógico, todos nós somos diferentes, cada um tem uma visão, cada um tem a sua forma de interpretar as coisas, mas a espinha dorsal tem que ser a mesma. E esse é o objetivo do projeto Araras 200 Anos, que é essa visão. Qual a visão que nós queremos para Araras daqui a 50 anos? Por isso que ele chama Araras 200 Anos. Araras hoje tem 153 anos de emancipação político-administrativa, e nós estamos projetando ações, diretrizes, normas, para os próximos 50. Então, por isso, quando Araras tiver 200 Anos, como nós queremos esse município? Nós sabemos que isso não é só relacionado ao desenvolvimento urbano apenas. Quando falamos de desenvolvimento, logo nós pensamos em casas, bairros, ruas, avenidas, o que também é uma parte da discussão. Mas existe mais do que isso, existem outras discussões que são dos nossos segmentos. Educação, saúde, habitação, transporte, uma infinidade de coisas que são normas que vão sendo seguidas ao longo do tempo. Então, o projeto Araras 200 Anos, ele lança exatamente isso. Entender os processos que hoje estão precários, e que possam ser revertidos, mitigar impactos, pela falta de planejamento que aconteceu ao longo do tempo, mas que possa ser revisado e corrigido nesse momento, e aprimorar a governança. Como eu disse, que é essa definição das coisas que vão ser, ao longo do tempo, sendo encaminhadas dentro do trilho, vamos dizer, dentro de uma espinha dorsal, lógico que cada um com a sua visão, mas o planejamento, ele é o mesmo, ele é contínuo. Essa é a grande visão do projeto Araras 200 Anos. E ele tem um pressuposto importante, que é uma integração. A integração de todas essas áreas. E aí, nós, da Secretaria de Planejamento, nós fomos escalados pelo prefeito para nós estruturarmos esse planejamento. E, coincidentemente, nós estamos fazendo, neste exato momento, a revisão do nosso plano diretor. E aí, o plano diretor, ele também é uma parte do projeto Araras 200 Anos, que também integra vários segmentos. Então, como nós já conversamos com a Secretaria de Educação, é muito importante que vocês tenham bem delineados o seu planejamento, o seu programa de desenvolvimento do ensino, mas também tem a parte dos investimentos, tem a parte da infraestrutura. Porque o município, ao longo do tempo, ele é muito dinâmico, ele cresce. Depois, na segunda parte da apresentação, a arquiteta Adriana vai dar um panorama melhor sobre o que eu estou dizendo, para vocês visualizarem que o município, ao longo do tempo, ele vai crescendo, os bairros vão aumentando, e aí o município tem que incrementar esses bairros com infraestrutura, de escola, saneamento, posto de saúde, transporte coletivo, uma série de coisas, equipamentos de esporte, de lazer, iluminação pública, e assim por diante. E aí, onde entra a educação, é como absorver tudo isso também. Não só no plano de ensino, como vocês sabem, no plano de aprendizado, mas também na infraestrutura. Porque a cidade cresce, a cidade é dinâmica. E muitas das vezes, nós não estamos falando só de novos bairros. Nós estamos falando, por exemplo, de bairros antigos, que eles são renovados, eles são urbanizados, eles crescem, eles constroem prédios, eles mudam, eles envelhecem, aí nasce gente nova. Como que isso é absorvido? Porque, às vezes, num bairro antigo, não tem uma infraestrutura adequada para absorver tudo isso. Então, o plano diretor, ele vai, entre outros aspectos, discutir tudo isso de maneira pouco integrada. Então, nós vamos tentar passar para vocês, a Adriana vai fazer essa apresentação melhor, e vai mostrar para vocês como que a gente está conduzindo esses trabalhos e como que nós esperamos que vocês possam contribuir conosco. Como que a Secretaria da Educação pode vir e dar contribuições de planejamento, de estruturação, para que o município possa, dentro de todo esse projeto que eu expliquei no começo, crescer de uma maneira ordenada, de uma maneira que seja sustentável, mas não sustentável no sentido quando a gente fala de sustentabilidade do meio ambiente. Sustentabilidade da sua infraestrutura, ou seja, que ele se sustente, que ele se auto-se sustente, que ele consiga ter sustentabilidade no sentido da raiz da palavra, não só quando a gente pensa em meio ambiente. Entendeu? Então, nós buscamos, nesse primeiro semestre, e estamos fechando isso agora, é fazer uma grande leitura de que o município tem, todos os mapeamentos, todas as infraestruturas, tudo que o município, ao longo do tempo, ele foi crescendo, como que ele evoluiu, que é esse que nós chamamos de leitura técnica, um diagnóstico da situação que o município se encontra, para nós podermos planejarmos o nosso futuro. E o plano diretor, ele vai reunir isso de uma maneira territorial, digamos assim, em forma de mapas, em forma de diretrizes, em forma de, querendo ou não, no final, olhar uma lei que vai ser aprovada pela Câmara, que, ao longo do tempo, ele vai se materializando. Então, pessoal, eu gostaria grandemente de pedir a vocês que colaborassem com a Secretaria da Educação, com as nossas diretoras, as diretoras, a secretária Elaine, para que ela possa passar para nós, de uma maneira, assim, consistente, esses dados, todo esse mecanismo, para que a gente possa refletir de uma maneira bem real mesmo, porque é o que nós falamos lá na secretaria. O plano diretor, essa revisão, ela não está sendo feita só proforme. Ela precisa ser feita, sim, é verdade, e nós estamos atrasados, inclusive. Mas, mais do que isso, ela precisa ser feita de maneira real, que ela retrate realmente os problemas e que nós não escondamos esse problema, que nós possamos trazer esse problema à tona e ver como que a gente vai resolver isso ao longo do tempo. Quais as diretrizes, quais os segmentos, quais os caminhos que a gente vai seguir para que isso seja resolvido, que isso que é o plano diretor, é um plano de diretrizes urbano integrado, integrado em todas as suas áreas. Eu não posso excluir esse problema da educação, como também não posso excluir um problema da saúde, como não posso excluir um problema de transporte público, de falta de habitação, de assistente social, e assim por diante. É isso que eu gostaria hoje de passar para vocês e pedir e deixar abertas as portas nossas da Secretaria de Planejamento para que a Secretaria de Educação contribua, como já vem fazendo conosco, com a Adriana, com o pessoal da equipe técnica, para que o trabalho flua de uma maneira interessante para todos nós. Está bom? Vou passar a palavra para a Adriana. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada pela abertura. Eu vou dar continuidade ao que eles estão falando, mas antes eu quero explicar um pouquinho a dinâmica da reunião. Nós vamos ter duas horas, então a gente vai falar um pouquinho rápido e qualquer dúvida, qualquer manifestação, eu peço que vocês levantem, a gente tem um outro microfone para vocês irem falando durante a apresentação. Não esperem falar tudo, porque a gente já vai discutindo, já vai levantando as questões. eu vou deixar aqui o microfone, a Fabiana vai cuidar dele aqui. Então, por favor, se manifestem. Como o Felipe falou, nós estamos no momento de enxergar os conflitos. é impossível para uma equipe pequena como a nossa enxergar a dimensão do município nos conflitos que aparecem para as pessoas. Então, se o plano é feito pelas pessoas, pela visão das pessoas que moram hoje, é muito importante que a gente tenha essas leituras participativas. Então, nós optamos por fazer uma leitura participativa com as pessoas da educação, porque nós acreditamos que a visão de vocês é uma visão de todo o território e ainda de mazelas muito importantes, como é o acesso à educação, as questões de acessibilidade do entorno das escolas, a localização das escolas, as demandas. E vocês vivenciam as transformações urbanas com muita intensidade. Então, por exemplo, o Felipe falou da construção de blocos de habitação. Quando se constrói dez blocos de habitação com apartamentos pequenos, com certeza vão vir famílias novas. E, de repente, de uma hora para outra, uma escola que não está acostumada vai ter que lidar com uma demanda que não estava previsto. Então, o plano diretor interfere muito na rotina da educação. Quando vem uma faculdade nova para o município, ela transforma o município. Quando deixa, quando ela sai do município, uma faculdade fecha no município, tem uma alteração, uma alteração de cultura, uma alteração de modo de fazer. Então, a educação é uma porta de comunicação muito importante para o plano diretor. Então, por favor, colaborem. Eu vou mostrar no site como é que a gente pode fazer mais colaborações. E a dinâmica hoje é explicar um pouquinho o que é o plano diretor, bem pouquinho, porque alguns de vocês já me ouviram falar sobre ele, e depois entrar nos mapas, porque, através desse mapeamento, a gente consegue discutir, em loco, como é que estão essas situações urbanas. Mas o trabalho não termina por aqui. É importante que a gente tenha essa contribuição por escrito de vocês, e que vocês perpassem essa informação do site e tudo mais para as pessoas nas casas de vocês, no trabalho, enfim, propaguem essa dimensão da escuta pública do plano diretor. Primeiro, o Felipe falou uma coisa bastante importante, que é essa questão da transparência. Por quê? Eu vou falar muito rapidamente como é que é o planejamento, como é que aconteceu o planejamento urbano aqui em Araras. Você põe isso, a linha do tempo para a gente. É só para a gente imaginar, porque a gente sempre teve um planejamento urbano aqui. Então, lá, 153 anos atrás, nós temos um desenho urbano que foi pensado, a gente tem um reflorestamento naquela época, que vai gerar, depois, em 1903, uma festa das árvores, que é anacrônica, uma das coisas que estava começando a acontecer no mundo e está acontecendo em Araras. Então, a gente tem, sim, desde o começo de Araras, desde a emancipação de Araras, uma ideia de planejamento urbano, do que vai ser, de vocação da cidade, do que vai ser essa cidade. E aqui nós colocamos todos os planos diretores que nós já tivemos. Em 1972, numa condição de ditadura, governo federal passando as informações para o município. É um excelente plano, já falei isso para algumas pessoas. A gente tem uma unidade de 1972 que reflete só sobre a educação. Não está digitalizado, mas está disponível para vocês conhecerem. Quando chega em 1984, a gente tem uma revisão do plano diretor de Araras. É uma revisão bastante interessante, porque, no plano de 1972, como a ideia foi mais pronta, não teve uma integração com a gestão pública. Tem uma distância entre a construção teórica, o plano e a prática. não que seja novidade isso no Brasil até hoje, mas esse distanciamento era maior do que era hoje. Em 1984, quem revisou o plano diretor, a equipe que revisou o plano diretor, já tinha essa visão da participação das pessoas. Então, nesse plano, está a indução, por exemplo, dos conselhos, o conselho de meio ambiente que tinha acabado de ser inaugurado, iniciado, do conselho de patrimônio, enfim, dentro do plano, tem um apelo da participação popular mais conduzido. E a gente já está começando um período de redemocratização. 88, na nossa Constituição, passa a questão da administração do município totalmente para o município. Uma escala, não totalmente, mas uma escala de responsabilidade do município pelo seu território. Isso modifica completamente a questão do planejamento urbano, porque agora quem vai fazer as leis que controlam o território são as pessoas do município. Em 2001, a gente tem o Estatuto das Cidades, que é a legislação federal que trata dos planos diretores. A partir disso, é obrigatório os municípios com mais de 20 mil habitantes a terem um planejamento estratégico. E, por volta de 2004 a 2007, quase todos os municípios, aqui em São Paulo, praticamente todos os municípios passam a ter a lei do plano diretor. O nosso caso é de 2006. E é obrigatório a revisão a cada 10 anos. Se a gente está falando da dinâmica da cidade, que agora eu acho que tinha que ser de cinco em cinco anos, ou contínua, como o Felipe estava comentando, de fazermos uma revisão contínua dos dados. Imaginem que, em dez anos, de 2006 a 2016, a maior parte dos municípios fizeram essa reunião, essa revisão. E essa revisão é muito importante dos outros municípios, porque começam a consolidar, começam a ter prática os instrumentos urbanísticos. Então, a gente herda a prática da aplicação desses instrumentos dos municípios vizinhos. E agora nós estamos aqui em 2022. Nós passamos, em 2015, uma leitura do território. Foi iniciada uma leitura. Uma leitura de paisagens culturais. Quer dizer, entender esse território como um sistema de áreas verdes combinado com o sistema cultural, combinado com a formação cultural desse território, combinado com os patrimônios construídos, com toda a estrutura física e fixa que tem no município. Mas foi só um estudo. E agora nós estamos aqui em 2022 fazendo esse trabalho. Então, nesse momento, nós estamos fechando um diagnóstico. Eu vou mostrar para vocês a metodologia. Volta, por favor. Aqui. Isso aqui é um mapa da revisão de 2006, do plano diretor de 2006 para agora. Nós tivemos todas essas leis complementares. Então, assim, o Felipe falou da espinha dorsal. É muito difícil você ter... Quantas leis são, Felipe? 33 leis que modificam uma estrutura. Quer dizer, ela já está muito deformada. Não tem como, nesse período todo, ela ter se mantido flexível ou atender com clareza quais são as diretrizes, a vocação da cidade. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da educação e o território de Araras. Pode ir passando o primeiro mapa, por favor. Eu estou com a sensação de que eu esqueci alguma coisa. Não, não. Eu não passei. Como nós começamos a mapear? Nós tivemos uma reunião técnica. Ah, é a estrutura. Faltaram alguns slides de como está. Faltaram vários slides aqui. Estou sentindo falta de explicar para vocês como está sendo a revisão e mostrar o site. Pode entrar no site, Lidsey. No site tem. Bom, a revisão do plano diretor é uma das janelas no próprio portal da prefeitura. Então, revisão do plano diretor. E aqui a gente tem o que é o plano diretor, explicando o que é esse grande guarda-chuva que estrutura os planos setoriais. Então, o plano diretor vai ter as diretrizes macro para que o plano setorial de educação, o plano setorial de saúde, o plano setorial de patrimônio, patrimônio, de mobilidade urbana, de áreas verdes, ele se concretize. Então, esses planos setoriais têm uma característica de ação, de meta a ser atingida, que acho que é o que vocês estão mais acostumados. Os planos estratégicos com tempo, objetivo e meta a ser cumprida. O plano diretor, como ele é macro, ele vai induzindo, ele vai regulando as outras ações setoriais. Então, é isso que explica aqui na primeira parte do plan, do hot site. Aqui mostra um olhar sobre essa linha do tempo que eu falei para vocês. Aqui nós temos o download de toda a legislação que é hoje. Se vocês quiserem conhecer o que é o plano diretor hoje, é um composto de três leis, que vão se tornar uma única, que é a lei do plano diretor, a lei de zoneamento e a lei de uso e ocupação do solo. A lei de zoneamento, que é a uso e ocupação, e a lei de parcelamento do solo. Essas três leis provavelmente vão se tornar uma única lei do plano diretor. E ali vocês têm todos os mapas que fundamentam essa legislação hoje. Esses mapas são mapas representativos, são mapas de desenho, mas é a forma como foi feita até agora. Eu estou falando porque eu já vou explicar essa mudança de metodologia. Aqui tem os objetivos da revisão, e aqui um cronograma. Onde nós estamos hoje, junho, terminando junho, é a finalização do diagnóstico físico territorial. Então, até o mês de julho, a gente vai... Não que isso pare, porque isso não tem um fim. Quanto mais você mexe, mais você busca. E os mapas têm uma reflexão. Todos os mapas têm um tema de reflexão. Então, para compor esses mapas, a gente vai atrás dos dados que, territorializados e demonstrados, vão trazer reflexões, problemas, oportunidades e conflitos que nós temos no território. Então, a metodologia. Nós temos reuniões semanais do núcleo técnico, nós temos reuniões técnicas. Por exemplo, como foi a primeira reunião com a educação. A gente teve ontem reunião com a saúde. Já tivemos com o Saema, defesa civil, resíduos sólidos. A gente está perpassando vários assuntos, drenagem urbana, mobilidade urbana, transporte coletivo, que afeta bastante também a dinâmica da educação. Nós temos uma reunião, nós temos um conselho municipal de desenvolvimento de Araras, que vai ter a primeira reunião amanhã, que é quem acompanha o plano, fiscaliza o plano, dá o aval desse andamento do plano. Depois, a gente vai para uma parte de construção de propostas. Voltamos a conversar com vocês nas propostas. Essas propostas viram minutas de lei. E, no final da história, em dezembro, porque o nosso compromisso é terminar esse plano diretor, essa revisão, em dezembro, estaria na Câmara dos Vereadores para ser aprovada como lei. Pode descer mais um pouquinho? É bastante importante. Aqui a gente tem todos os calendários das reuniões. Então, essa do centro tem as reuniões, por exemplo, a reunião de hoje, da educação, as próximas reuniões que vão acontecer. Nessa página... Pode voltar, Lidia, por favor. A gente tem todas as gravações das reuniões que já aconteceram. E, na outra, todas as reuniões. E, na outra caixinha, a gente tem uma listagem de todas as reuniões. Isso é superimportante, porque a gente tem acompanhamento do processo de revisão do plano diretor com o Ministério Público. E aqui nós temos todos os mapas disponíveis para todas as pessoas analisarem as questões que nós estamos levantando do território. Então, por exemplo, vocês conhecem alguém especializado em águas, em resíduos, em, sei lá, indústrias, a ocupação das indústrias, onde elas estão e tudo mais. Aqui tem todo um horizonte. Estradas rurais. O mapeamento de sistema viário ainda não está aqui. Mas, muito provavelmente, até o final desse mês estarão todos os mapas. Serão um conjunto de quase 50 mapas analisando o município. Embaixo, nós temos o contato que eu falei para vocês. É muito, muito importante. Aqui é o canal que a gente recebe todas as informações. Todas as informações que vêm através do site, elas são uma forma de registro dessa participação popular e a gente consegue dar uma resposta bastante direcionada. Então, mapas, por exemplo, como estradas rurais, já provocaram várias demandas de correções dessas estradas, de questionamento, de confrontação. São vários assuntos. Já foram questionadas a questão da legislação. Enfim, essa participação precisa ser bastante ativa para a gente poder ter esse retorno para o escrito. Então, essa é a estrutura de funcionamento que a gente tem da revisão do plano diretor. E é isso que a gente espera, o retorno de colaboração de vocês, além do que a gente pode escutar aqui hoje. Então, agora nós vamos trabalhar na educação. Que mapa é esse? Educação infantil. Então, eu gostaria que vocês se manifestassem. Nós fizemos aqui... O mapa não está... Esses raios são raios de um quilômetro em torno do ponto das escolas. Infelizmente, ele está pouco legível, mas eu posso dar zoom para vocês, na hora que vocês me pedirem. Aqui estão todas as escolas municipais em rosa e todas as escolas privadas em uma zupcina. E aqui a gente começa a pensar em uma interpretação da localização dessas escolas de ensino infantil. Nós iríamos fazer dois mapas, de 0 a 3, a 3 a 5, mas na reunião técnica com a educação a gente percebeu que era melhor tratarmos de um único assunto. Porque a criança pequena tem, primeiro, uma dificuldade grande de chegar à escola. Ela precisa de um cuidado de acesso à escola. Então, essa questão da localização para a criança pequena é muito importante. Ela é fundamental para que o trabalho na educação consiga atender a essa comunidade. E hoje, se vocês puderem refletir um pouquinho, nós estamos com essa cobertura. Então, a cidade está totalmente coberta. O que nós conversamos na reunião técnica, é que existe demanda para a criança pequena, de 0 a 3 anos. As crianças de 3 a 5 estão todas na escola, todas sendo atendidas. Mas existe demanda para a criança pequena. E aí nós começamos a pensar, e já registramos algumas reflexões sobre isso, nessa questão do envelhecimento de alguns bairros, que têm escolas... Por exemplo, eu vou voltar a dar o exemplo do Antônio Severino, que é um ótimo exemplo, que é uma escola que tem um espaço físico muito adequado, uma escola antiga, mas que tem parque, que tem quadra, que tem área verde, que tem sol para a criança. É uma escola que tem uma estrutura e que não tem tanta demanda, como, por exemplo, a demanda da Zona Norte, a demanda da Zona Leste, de criança pequena. O bairro envelheceu, consolidou, elitizou. Então, nós temos uma caracterização do bairro aqui, nesse sentido. E uma escola tão especial assim que nem essa, ela tem uma demanda menor, um aproveitamento melhor. E não tem como a Secretaria da Educação pegar a criança lá do outro lado da cidade e trazê-la, porque existe essa dinâmica de acesso para vocês contribuírem com a gente. Como é que isso está acontecendo, como é que seriam essas questões. Nós colocamos esse um quilômetro porque é a partir daí que o ensino médio tem a obrigação, é isso, a obrigação de ter passe. O município tem que dar o passe para o aluno do ensino médio ou para os pais, é isso, ou para os pais das crianças, a partir de um quilômetro da escola. Dois quilômetros. Nós fizemos com um quilômetro. Na verdade, nós ficamos com vontade de fazer... No decreto é dois, é isso. No decreto é dois. Mas nós, como urbanistas, a gente sempre fala assim, de onde está o fixo e onde está o fluxo das pessoas. O primeiro raio que a gente pensou era num raio de 500, 600 metros, que é o confortável para uma mãe com um carrinho ir a pé até uma escola levar uma criança. Então, a gente fica com essas... Mas não tem legislação para isso, pelo que a gente buscou. Se vocês souberem de uma legislação federal, a gente entrou no MEC, a gente entrou no INEP, a gente tentou... Entrou algumas cartilhas que foram produzidas pelo governo federal sobre produção das escolas, e nós não encontramos esse dado ideal de raio de planejamento. Principalmente por causa disso. As cidades evoluem e os fixos vão permanecendo. A escola, onde ela estava, vai sendo reformada, vai sendo ampliada na medida do possível. Essa é a ideia da Helene, de primeiro usar o máximo da estrutura fixa, que todos vocês sabem que não é a estrutura física o mais caro, o mais valioso. É a equipe de atendimento, são os professores, os tutores, a equipe. Helene, você quer falar uma coisa sobre isso? Você me ajuda já e já passa o microfone para a gente poder... Realmente, Adriana, o que a gente tem visto e que já é de conhecimento dos gestores, a questão física nem sempre é o problema. Nós temos boas estruturas, temos planos de ampliação. O problema é o recurso humano. Nós ficamos aí na pandemia sem concurso, estamos com falta de professores, monitores. Então, toda vez que a gente pensa em uma escola nova, em uma nova estrutura, a gente tem que pensar em toda essa equipe técnica, todo esse recurso humano, que hoje é a grande dificuldade. Então, realmente, é um problema que a gente tem aí que resolver. a intenção é manter o que a gente tem pronto, aproveitar essas estruturas. É o que a gente vinha conversando. Então, essa premissa, eu acho que é bastante clara da gestão atual e eu acho que ela é sustentável. Eu acho que, se a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando disso, de não abrir novos pontos que não se sustentem, que não abram e aí não tem equipe, porque a demanda vai estar sendo atendida. Porque, olha, tem uma... Acho que era melhor você ficar atrás. É aqui, Fabi. Aqui, olha. Boa tarde, meu nome é Renata. Eu sou gestora de uma escola no Jardim das Nações, que é uma região que cresceu muito nos últimos anos. E no plano municipal de educação, que é um plano micro dentro do plano macro, como você está citando, já se previa a construção de uma escola nessa região em 2015. E que isso deveria ser executado no prazo de 10 anos que o plano municipal de educação previa. Isso não aconteceu. Então, quando a Helene traz a questão que os nossos espaços hoje já são adequados, no caso da minha escola, não. Por quê? Nós tínhamos, em 2018, 450 alunos. Em 2019, nós já fomos para 520. E, em 2022, nós começamos com 610, e agora já estamos com 650. Então, não comporta mais refeitório. Foi aberta uma sala, por uma demanda, enfim, política, e que desfez a biblioteca da escola para que essa sala pudesse ser montada. Então, é claro que a questão humana tem que ser prioridade dentro da questão da educação, mas o espaço físico conta muito. Então, a questão urbanística nessa região cresceu absurdamente nos últimos anos, principalmente com a questão dos aglomerados de apartamento, e foi fazendo com que essa escola inchasse, da maneira como nós estamos hoje, e o espaço físico só foi sendo depreciado. Então, é essa a realidade hoje. E houve até uma sinalização da Secretaria da Educação que havia um terreno para ser construída uma escola nessa região, mas, até agora, nós não tivemos nenhuma resposta em relação a essa escola. Então, esse é um excelente exemplo para a gente começar a conversar sobre isso com a criança pequena. Essa região da cidade foi... Foram aprovados parcelamentos contínuos? Eu não tenho uma conta de cabeça. Até o Felipe pode até colocar isso. Mas foram aprovados intensamente parcelamentos nessa área. Então, acho que de 2018 para cá... Fé, eu te passo o meu. Então, para você saber, nós estamos com um planejamento de construção de uma escola lá no Jardim Busulim, que é para atender essa região. Nós estamos com essa demanda cadastrada. Ainda não foi aprovada pelo Ministério da Educação, mas nós estamos com uma demanda lá solicitando uma creche bem grande no Jardim Busulim, que é para atender essa região. Fundamental também. Nós temos aprovado agora o que foi aprovado. Lá no Jardim Miriam e do governo do Estado, nós temos uma lá no Alda Colina. Só que aí do Estado já é ensino médio. Então, assim, nós estamos com esse planejamento também em mãos para quando a gente faz um pleito, quando abre uma proposta que a gente possa pedir do governo federal, nós vamos diretamente na Secretaria da Educação e perguntamos à gestora, à secretária, à diretora, onde que tem a maior demanda, onde que precisa. E aí eu volto no começo da conversa para falar para vocês a importância de ter tudo isso numa espinha dorsal bem definida. porque se muda, ah, não, eu não quero mais fazer lá no Jardim Busulim, ah, porque eu não gosto do Jardim Busulim. Então, não é assim a tomada de decisão. A tomada de decisão tem que ser onde tem a maior demanda, onde precisa mais, onde está faltando espaço, onde tem mais fila de creche, mais fila de espera, e assim por diante. Isso é a situação ideal. Eu não estou falando que nós temos a situação ideal, mas o que a gente está buscando é isso. Que isso se transforme em um formato melhor com essa estruturação do plano e do projeto na hora de tomar a decisão. Para que os gestores que nos sucedam saibam disso. que todo o trabalho que cada um fez, que é importante, ao longo do tempo, ele continue. Isso que acho que é o mais importante da dinâmica aqui. Então, Eleni, se quiser falar alguma coisa, mas basicamente é isso. Obrigada. Só um minutinho. Obrigada, Eva Felipe. Gostaria de refazer a minha fala. Existem duas situações que a gente vem debatendo com a Adriana ou o Felipe. Nós temos situações e regiões da cidade onde nós temos escolas com capacidade física para ampliação. Isso é uma meta que está no plano de governo. Ampliar espaço em escolas já existentes, buscando, dentro da questão da sustentabilidade, absorver essa demanda na escola que já existe. Aí também entra a questão do recurso humano. Mas o caso da sua escola, Renata, você está em uma região onde a gente fala que a demanda já está estrangulada ali. Nós tivemos também a questão do problema da PEI. As meninas do Estado estão aqui. Nós absorvemos muitos alunos que vieram do Estado. A sua região é uma região onde a demanda é muito grande. Ela atende uma região central. A parte ali da Zona Leste é a parte de cima. Então, é uma região que a gente precisa. E foi a primeira região onde a gente pleiteou a escola. Porém, a gente aguarda a aprovação. Então, esse é um plano a longo prazo. A questão da ampliação da sala foi necessária, porque nós tínhamos que absorver esses alunos esse ano ainda. Felizmente, não é o ideal, como o Felipe falou. Mas nós temos muitas situações onde nós temos, sim, como ampliar o espaço físico e, dentro da estrutura que a gente já tem, conseguir atender essa demanda. O exemplo do Antônio Severino, hoje, que nós falamos, é um lugar que hoje tem pouca demanda. Mas é uma questão de tempo. Novos loteamentos estão saindo, prédinhos ali. É logo que a gente terá uma demanda maior. Então, é esse acompanhamento, esse crescimento do município que a gente precisa prever. Então, são duas situações diferentes. Está bom? Boa tarde. Meu nome é Daniele Conte Delbem. Eu sou diretora do Cesário Coimbra, do PEI, Programa de Ensino Integral, Escola Estadual, Dr. Cesário Coimbra. Bom, é o seguinte. Primeiro, eu vou iniciar a fala a respeito do Programa de Ensino Integral. O Programa de Ensino Integral é uma realidade que acontece em muitos municípios. Aqui foram os últimos a chegar. O Cesário e o Cabianca foram os primeiros, os pioneiros. Foi uma luta do Programa de Ensino Integral, aqui minha, no caso, do Cesário Coimbra. Está acontecendo em todas as cidades. E, em todas as cidades, as estruturas são feitas para que isso aconteça. Porque está na lei, LDB 9394, que o ensino tem que ser integral. Então, assim, não é nenhum favor, não é nenhuma coisa a mais, é uma obrigatoriedade do município e do Estado cumprir a legislação. O que aconteceu nessa situação? Houve duas escolas iniciais que não houve um impacto muito grande, porque foi o Cabianca e o Cesário, e depois, todas as outras, depois de um tempo que funcionou o Programa de Ensino Integral, todas as outras viraram de forma repentina. E isso causou alguns problemas de demanda, alguns problemas de logística, de merenda, de uma série de situações que é compreensível mediante a ser uma novidade, a não estar tendo uma situação de estrutura preparatória. Eu acredito que um diálogo maior entre a Secretaria da Educação e a Diretoria de Ensino, na época não era o atual dirigente, era um outro dirigente, facilitaria essa situação. Hoje eu sei que o dirigente é outro, não quero nem comentar o trabalho do antigo, porque isso é antiético, também fez um bom trabalho, mas eu acho que precisaria de uma parceria maior. Bom, o que acontece especificadamente com a escola Cesário Coimbra? Essa construção de uma escola no Jardim Alto da Colina, ela é fundamental, porque, mediante a CPI de dois turnos, porque, não sei se vocês sabem, Araras faz mais de 20 anos que não se constrói a escola pública do Estado. E isso é uma coisa muito grave. E por que isso não acontece? Não acontece por questões políticas. Independente do partido, prefeitos precisam ter relações com os governadores e com os deputados, independente se gostam ou não do deputado, ou se gostam ou não do governador, ou se é ou não do partido do governador. Porque, em primeiro lugar, estão os munícipes, estão os moradores dessa cidade. E aluno do Estado não é diferente de aluno do município. Todos pagam impostos de maneira igualitária. Então, você não deixa de ser aluno de Araras depois que você vira aluno, por exemplo, do Cesário Coimbra ou de uma escola do Estado. Então, o pensamento, o municipalismo, ele tem essa função, de enxergar as pessoas como moradores de uma cidade. Existe um problema posto? Vamos resolver o problema. E não ficar discutindo e não chegar à conclusão nenhuma e não pleitear mais construções de escolas públicas do Estado. Bom, vai ter essa escola depois de mais de 20 anos. É uma escola que vai tirar, vai começar a distribuir um pouco os alunos, que seria, que falam Jardim Aeroporto, mas é Milton Sivirino, e o Vila Nova, aquele pedaço, que foi construído, não nessa gestão, mas foi construído sem, ao meu ver, como munícipe. Eu sou de geografia, eu estudo território, estudo Milton Santos, livro de cabeceira, porque é a minha área. Eu acho que toda prefeitura tem que ter um geógrafo para entender de território, é fundamental. E o que acontece? Essa situação, você precisa ter escolas antes de trazer, ou junto, faz um novo condomínio, faça escolas. Pleiteia, mas isso é da Constituição. É ideal, mas é da Constituição. É constitucional. Tem que ter a creche, tem que ter a escola para o fundamental e tem que pleitear a escola para o ensino médio, junto com a construção. Nós não estaríamos nem aqui discutindo isso se essa visão e se a Constituição fosse cumprida como deve ser feita. A gente nem estaria discutindo outras coisas, mas isso estaria sido resolvido de uma maneira melhor, e a integralidade da educação já estaria acontecendo. Então, construindo essa nova escola, desafoga o Cesário Coimbra. Por quê? Porque o Cesário Coimbra está recebendo alunos tanto do Jardim Flamboyant, da Alacosta e toda aquela região que está crescendo muito, mais os alunos do Milton Seville, que é do outro lado da cidade. Muita gente vindo de ônibus, causando, infelizmente, alguns transtornos de violência nos arredores, principalmente em ponto de ônibus, dentro de ônibus. Por quê? Porque eles ficam muito tempo dentro do ônibus. A escola tem que estar próxima do bairro. O que está na lei funciona assim. O filho quer estudar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Ele mora no José Almeto, ele quer estudar no Cesário. O passe não é por conta dele, quer dizer, é por conta dele e não dos órgãos públicos, porque a gente também precisa aprender a fazer economia dos órgãos públicos, da questão econômica. conduzir um pouquinho a discussão. Porque o que ela está falando é extremamente válido. O que nós estamos fazendo nesse momento? A gente ia pegar por pontos. Então, o primeiro mapa era de crianças pequenas. A gente fez o mapa do ensino médio. A gente ia chegar nessa importante questão, que é o deslocamento. Mas vamos tentar reconduzir... Ah, está bom, depois eu falo. Sim, claro. Porque, na verdade, o seu discurso tinha muita coisa para ser dito e acho que era melhor a gente reorganizar a reunião de uma forma geral. Beleza. Então, o que eu estava aproveitando o caso da Renata para contar? No plano diretor, quando ela me acusa... Olha, eu tenho uma democracia pequena, de zero a cinco, que é assim... Eu preciso da mãe chegando e deixando a criança antes de sair para trabalhar. A gente tem uma... Claro, a educação é básica como um todo, mas a gente precisa ter esse olhar bem faccionado, vamos dizer, porque o que a gente vai propor é... Ah, o que aconteceu com o mapa? Está saindo. Mas o que a gente vai propor é um olhar de atendimento. Então, por exemplo, a escola de ensino médio ela não está no mesmo lugar que a escola da creche, e ela não pode estar. Isso é uma grande questão que vocês vêm discutindo, que está na mídia, e que a gente se envolve muito com isso. Então, onde estão? Como é que está essa logística entre as escolas? A gente vai precisar fazer um mapa com todas as escolas de Araras juntas, para entender, por exemplo, essa questão da circulação. E onde está o adolescente que está percorrendo muito, realmente ele está saindo, ele foi deslocado, gente. A nossa população, as nossas crianças foram deslocadas. Elas não estão mais a um quilômetro do cesário que poderiam ir a pé, que poderiam ir de bicicleta. O cesário tem muito pouca gente chegando de bicicleta hoje em dia, porque eles moram longe para chegar de bicicleta. Então, nós temos uma realidade. Agora, dos pequenininhos, que a gente estava falando com a Renata, as mães têm que levar, as mães têm que levar de carrinho. Nós não podemos contar que a população vai pegar o carro e vai deixar na porta. Nós situamos o ensino privado às escolas particulares também, porque faz parte da dinâmica. Essas escolas também têm bolsas de ensino. Enfim, a gente não pretende entender esse estudo da educação no território como um estudo separado entre o ensino particular com a gestão privada, o ensino municipal, o ensino estadual e o ensino federal, que a gente tem dois polos, uma universidade federal aqui dentro, e que também modifica o nosso território. A UFSCar aqui modifica bastante o nosso território. Quando se abre uma faculdade de medicina, se modifica bastante o território. Então, nós temos uma dimensão muito ampla quando a gente fala da educação. E a educação pega em todas as pessoas. Ela pega na formação da próxima geração, daqui a 10 anos, quem vai ser o ararense. Então, a educação pega na minúcia dos espaços. Por isso que era legal a gente tentar fazer essa condução por temas, por mapas, porque a gente pode abordar isso no território de forma diferente. Como ela é geógrafa e conhece Milton Santos, e o que a gente, como urbanista, o Milton Santos também é a nossa referência de trabalho. Não é, Vitor? Então, a gente usa muito o termo dos fixos e dos fluxos. Então, o que são os fixos? Quando você constrói uma escola, ela está lá. Ela não vai sair andando porque alguém aprovou um condomínio de 10 blocos lá do outro lado. Ela não vai andar e vai chegar lá perto do condomínio. Então, essa dinâmica do fluxo da cidade, da dinâmica da cidade, com esses fixos que a gente vai tendo na nossa pré-existência, na nossa herança urbana. A gente precisa pensar muito e entender a herança urbana. Inclusive, eu vou propor para vocês um trabalho de percepção urbanística também, aqui se der tempo. Senão, a gente vai desenvolvendo isso em outro momento. Porque a cidade existe, a cidade foi construída, ela faz sentido onde ela está, onde está o centro, onde está o Cesário, onde está o Justiniano, onde está o Zurita. Zurita o quê? Que é o do centro? O Zurita Neto. O Inácio Zurita. O Inácio Zurita, que é o do centro. Ela tem um sentido. Ela tem um sentido de desenvolvimento. Quando chega a TCO lá do outro lado, por que ela vai para lá. A gente tem uma formação do território e as escolas contam a história dessa formação do território. Se foi uma escola para lá, é porque, no momento, teve uma expansão urbana, teve um interesse em ocupar uma terra de valor agregado menor, porque é isso que acontece. Por que periferiza a expansão urbana? Porque as terras são mais baratas. E o que o plano diretor pode fazer? Áreas que são consolidadas não se tornarem vítimas, não sei se é a melhor palavra que eu devia usar aqui agora, da especulação imobiliária. Por que a gente tem que ter um plano diretor forte, que pense em diversos aspectos? Porque é isso o que acontece. A terra virou capital puro. Então, a gente tem um problema de capitalismo relacionado ao valor do solo. Eu não vou ficar desenvolvendo essa ideia com vocês, mas é uma ideia muito forte que todos têm que ter a percepção de quanto isso atrapalha o nosso bem-estar, quanto isso modifica o nosso bem-estar nas cidades e a permanência das pessoas na cidade. Porque, se a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando em permanência, em que as crianças que nascem aqui possam vir trabalhar aqui. Porque não adianta a gente criar os nossos filhos aqui e eles terem sempre ideia que vão trabalhar em outros lugares. Eu tenho o meu filho mais velho, por exemplo, que é adulto, formado, ele não tem condições de trabalhar em araras. E, quando a gente faz vários planos para os diretores, a gente percebe que, em várias cidades, se constrói um bem-estar, se constrói um modelo de cidade que a criança tem vontade, sim, de viajar, vou morar fora, vou fazer não sei o quê, mas vou voltar e vou trabalhar aqui. Então, essa dinâmica da permanência envolve muito essa primeira fase, que é gostar da cidade, querer conhecer essa cidade, que é o trabalho que vocês fazem de educação. Olhar para a cidade como um lugar onde elas podem permanecer. Porque, se elas estão na escola, sempre imaginando que vão sair, que vão morar fora, que o trabalho está longe, que o melhor lugar é os Estados Unidos, e tudo, quem vai permanecer? Isso aqui vai ficar sucateado. Os lugares vão ficando precários, os bairros vão ficando precários. O que eu já falei em algumas reuniões, e que agora, por causa da fala dela, é importante eu dizer, o nosso centro, o nosso centro estrutura a nossa cidade. E não tem mais gente morando no centro. A gente tem muito pouca gente morando no centro. Vocês podem passar e está escrito aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se, doa-se. Não quero pagar IPTU. A gente tem uma situação assim no centro, que muito pouca gente consegue morar aqui. E aqui a gente tem várias escolas, a gente tem posto de saúde, a gente tem praça, a gente tem todo um mecanismo de infraestrutura urbana. Então, é esse tipo de visão que a gente precisa ter nessa leitura de vocês, para que não se construa, por exemplo, lá no Sudeste, uma expansão urbana tão grande que, se ela fizer uma escola ali agora, daqui, se não tiver um controle disso, onde ela vai fazer? Vai ultrapassar a rodovia SP-191? A criança vai ficar lá do outro lado? Um flamboyant, por exemplo? A dificuldade da criança que está lá? No terra nobre? Então, para onde? A criança que está lá no flamboyant, por exemplo, como é que ela vai chegar na escola do Bela Vista se ela não tem uma articulação urbana? É um bairro que ficou isolado há muito tempo. Então, esse critério do isolamento é o critério que a gente precisa trazer e aplicar imediatamente nessa questão do plano. Então, todas as manifestações sobre isso, elas são importantes de aplicar diretamente. A questão das escolas que estão sendo autorizadas ou não é a curto prazo, é um projeto que já está definido, que está sendo colocado, mas é remediação. É remediação de um estado, de uma expansão urbana ali, naquela região, que tem o viel que está saindo. O Felipe já foi embora, mas acho que saíram ali, desse período recente de cinco anos, uns quatro parcelamentos do solo entre o flamboyant e as chácaras Dona Rosa ali, naquela situação. Ah, você mora no São Blanco. Pega o microfone, por favor, para gravar. Tem até sentido eles irem para lá. Entendeu? Tem sentido. O que não tem sentido é o Milton Severino, que é o oposto da cidade, também ir para o Cesário Coimbra. Você está entendendo? Agora, o Milton Severino, sabe quantos anos tem? Não tem dez anos. Você sabe. O Vida Nova não está pronto. Então, é essa a condição, exatamente. Quando o Milton Severino foi inaugurado, não tinha calçada para as crianças que foram morar três mil famílias. Com todas essas famílias, deviam ter criança. Todas essas famílias iam ter crianças. Não tinha calçada para as mães pegarem uma bicicleta, porque ali, pelo menos, o alto ali é plano para chegar no São João. E não sei como foi a escola do São João, se conseguiu absorver isso. A gente não tem esse registro. Mas é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando desse momento onde essa dimensão de atendimento ou não tem que ter escola nova? Tem que ter. Tem que ter escola estadual? Tem que ter. A gente já ficou sabendo, a gente já entendeu aqui no núcleo técnico a questão da educação integral, como diminui o número de vagas nas escolas. A gente foi estudar um pouco, eles já nos contaram isso, a gente já foi entender. E aí você imagina que é quase 50% da potencialidade de uma escola para fazer a educação integral. Então, esse modelo de educação integral vai evoluir? Vai evoluir. Aliás, a educação vai evoluir ano a ano. Eu também sou professora. É o tempo inteiro a gente tem que fazer essa evolução dos conceitos. E que a legislação venha conosco. Isso é o que a gente espera. O Vitor aqui também é nosso professor de urbanismo e trabalha bastante com essas questões. É muito importante. Não tem jeito. A gente precisa dessa reciclagem. Desculpe ter falado um monte aqui. O discurso dela falou assim, vamos deixar, conduzir essa reunião para que tudo isso apareça aqui para a gente. Gente, um comentário que nem o dela dá argumentos que nem o dela, me dá argumentos de falar não dá mais para expandir a cidade em tal momento. Então, esse é o desenho do perímetro urbano. O que eu preciso para propor um perímetro urbano? De problemas, de conflitos reais. Então, se a gente tem um conflito que seja da educação, olha, por causa do atendimento da educação, num horizonte de 10 anos, nós não podemos expandir nesse sentido. E aí se tem uma pessoa que geralmente é de fora de Araras, que vem investir aqui, para quê? Para produzir esse capital, ele vai falar assim, não, aqui tem regras. Aqui tem regras, aqui eu não vou parcelar esse solo. Aqui eu vou ter que pagar um imposto bem alto para parcelar esse solo, eu vou parcelar esse solo em outro lugar. A gente acabou de ver a proposta da região metropolitana de Piracicaba. A região metropolitana de Piracicaba, ela tem a mesma característica. Vários municípios estão narrando a questão da expansão urbana, do espraiamento e da dificuldade de atendimento das várias questões, com esse espraiamento. E Araras não está numa situação ruim. A gente que está aqui sofrendo com esse aumento de expansão, a gente acha que o nosso problema está mais grave. mas tem mais cidades com esse esvaziamento do centro e essa periferização em estados muito mais graves que o nosso. Então, dá tempo de nós revertermos essa situação e controlarmos. Outra coisa que o Felipe falou e que vai entrar no ensino infantil pequeno. As Dez Torres, por exemplo, na beira do Emílio Ometo. Além de todas as questões, a questão da educação. A criança não vai poder pular a represa e ser atendida no Sobradinho, no São Luís. Eu não sei como vocês vão fazer, mas no mapa vai aparecer isso. Lidy, você consegue chegar lá no São Luís? Represa em Emílio Ometo. Aqui, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui. Então, nós vamos ter 800 famílias morando aqui. Nós vamos ter 800 famílias. E os apartamentos são pequenos. É gente nova que vai ter filho. Então, vocês podem esperar aí 800 crianças pequenas, de zero a três. Eu estou exagerando, claro. Mas é isso. Para que sejam atendidas por onde? Aqui parece que está perto. Até o raio chega lá pertinho. Mas ele não sai daqui e vem para cá. Ele precisaria ir para lá. Talvez seja Antônio Severino mesmo. Baixe um pouquinho, Lidy, por favor, o mapa. Não, para o norte. Isso. Talvez seja o melhor lá Antônio Severino. Então, Antônio Severino, que tem lugar, melhor pensar em ação. Mas eu estou toda dramatizando, porque é assim que a gente consegue... Olha lá, um monte de gente conversando. Eu vou passar agora o microfone de novo para a gente ouvir essas manifestações. A gente tem mapa da... Põe o Ensino Fundamental 2. Vamos pular o Ensino Fundamental 1. E eu vou passar agora... Passa o microfone para a gente ouvir todos esses comentários. Além de já ter algumas salas, tem espaço físico para construir. Cadê a Renata? Ah, ela não quer nem se manifestar. Você falou em 800 crianças? Não, não é do Plotilde. Vai ficar só em cantinho. Depois vai tudo para o Plotilde. Quem é do Plotilde? Marli, quem é? Nossa, então, coitada. Pronto. Agora você vai falar. Imagina as 800 crianças chegando no Plotilde. Vai ser bem difícil, não é? Mas a gente é só aumentar três andares para cima que dá tudo certo. Com o elevador, tudo certo. É só cair para cima. Para o outro lado não tem como. É, para tirar o Saema de lá, a gente amplia. Legal. Bom, ali precisava tirar o TCA, não é? Ali a reforma tinha que ter sido. Vamos em cima da TCA, porque realmente... Mas registra. Registra. Bom, então, esse meu desabafo, essa correria, pelo menos movimentou e fez com que a gente tomasse essa consciência de quanto um plano diretor interfere na dinâmica. Então, por exemplo, a Clotilde Russo, que fez a reforma. A reforma nunca fica ideal, porque é uma construção de escola que não tem acessibilidade, tem um contexto, começa a remendar. Imagina eu, como arquiteta, ter que fazer duas salinhas num cantinho, sem iluminação, sem nada. Que é o caso do Clotilde Russo. Foi feita uma salinha, um corredorzinho. Aí eu, os meus alunos, tem que ter conforto ambiental, tem que ter... Aí eu vou lá e faço duas salinhas encaixadinhas num buraquinho, não é assim. Então, esse planejamento é extremamente importante, porque a gente não pode achar... O caso do Antônio Severino, por exemplo, é uma escola que tem espaço, que dá para se fazer belos projetos de apliação, mas tem o seu limite para isso. O que a gente precisa entender é que, se ali é uma região de manancial, porque eu nem comecei a falar sobre isso, vocês vão ver que tem vários mapas ambientais, toda a busca ambiental foi feita antes. Até o Rodolfo não está aqui, mas tem a equipe da Secretaria do Meio Ambiente para falar um pouco sobre isso. Naquela região oeste, a gente tem uma região de proteção de manancial. Toda a nossa água, que é uma água superficial, depende de que aquele solo não seja impermeabilizado. Cadê o Rodolfo? O Rodolfo foi resolver um problema. Depois ele volta para falar um pouquinho sobre isso. E ali, quando a gente tem essa impermeabilização do solo, a gente vai ter um problema aqui que não é só para essa região, é um problema para o município inteiro. Nós temos capacidade de captar a nossa água dentro do nosso território. Isso é um privilégio de araras. Todas as nascentes aqui estão todas na mesma bacia, que a hora que muda para Rio Claro, muda de bacia. Você pisou em Rio Claro, você está na PCJ, que é a bacia do jacaré, PCJ, Piracicorumbataí, PCJ, Corumbataí, Capivari. Vai, me ajuda. Esqueci, jundiei. E aqui nós estamos na bacia do Mogi. Então, nós temos uma transição entre os dois municípios. E aqui, nessa região, estão todas as nossas nascentes para que a gente tenha o menor custo de captação de água e que a gente simplesmente sobreviva. Não preciso falar de água para vocês, que são professores, e dão aula de conscientização do uso da água para todas as crianças o tempo todo. Então, é isso. O uso consciente da água vem do uso consciente da ocupação do território em cima das nascentes. Então, claro que tem problemas de distribuição de água. Vocês vão ver nos mapas que a gente faz essa reflexão. Como estão as nossas represas, a posição das nossas represas, o que é captar água lá do Mogi, o que é captar essa água limpinha que está aqui no nosso manancial, a importância disso. E aí a gente começa a ter uma ocupação do território aqui, que não é um território, é um território maduro. Aqui nesse bairro, então, a gente tem pessoas mais velhas. Uma outra coisa também importante de dizer é que é muito difícil trabalhar com a educação sem a contagem do censo. Nós estamos aí com o censo com 13 anos de atraso de contagem, porque o último que a gente tem é 2010. Eu acredito que nenhuma de vocês consegue trabalhar com dados de 2010. Primeiro porque a criança já tem 10 anos, a criança de zero já tem 10 anos, porque de vocês é o mais fácil de entender que 10 anos numa contagem de censo não faz sentido na avaliação. Então, isso é um problema bem grande para os planejamentos estratégicos em termos de território e até de previsão de novas escolas, de envelhecimento da população, desocupação das escolas. Mas aí, o ano que vem, a gente vai ter a contagem do IBGE e a gente pode refazer esses mapas com os dados de ocupação e chegar a conclusões até mais pontuadas a respeito disso. do ensino de zero a cinco anos, nós temos a situação que a Renata colocou no Jardim das Nações, nós temos uma situação na Zona Norte, é isso, Helene, de zero a cinco, só para voltar um pouquinho, a demanda maior, que você falou que a gente está em 270 pedidos de vacas, de zero a três, ela está na Zona Norte e alguma coisa na Zona Leste, é isso? Mais na Zona Leste do que na Zona Norte. A maior parte Zona Leste, são crianças ainda fora da idade obrigatória, mas é uma demanda que a gente tem que atender, a maior parte Zona Leste, mas uma grande parcela na Zona Norte, são as áreas que cresceram. Ah, é fundamental. Então, vamos pôr o fundamental agora para dar uma olhadinha. Põe o mapa do Fundamental 2, porque não vai dar tempo de a gente ir. Esse é o do Fundamental 2? Esse é o do... Anos finais, é esse aí mesmo. O Fundamental 2, nós temos o privilégio de ter mais escolas privadas. As escolas privadas, nós não colocamos o raio de atuação, porque a lógica de demanda nos parece, o fluxo de demanda nos parece um pouco diferente. Você quer falar alguma coisa sobre essa? Vocês não interpretam as escolas privadas como uma lógica de demanda com raios. Não tem essa lógica na cidade. É para ele aqui. Para ele que é do INSS. Visamos sempre a cidade como um todo. E até regional um pouquinho, pensando em Cordeiro. Cordeiro, Leme, não tem uma área específica. Até porque temos bolsistas também. Então, bolsistas de 50%, 100%. Então, é a cidade como um todo. Isso é bastante importante. Por que é? Então, reforçando, por que foi importante a gente colocar todas as unidades por idade de aluno? Porque a gente enxerga isso. O que acontece quando a gente tem uma escola aqui, numa área com bolsas, e que está atendendo e está qualificando um atendimento para o Fundamental 2 aqui no sul da cidade, que aqui seria, no caso, das Canossianas. Deixe-me achar o INSS aqui. Está aqui, bonitinho. Não, aqui está o Pejetiano. Está o Oeste. Cadê? Não, está faltando, então. Ficou fora. Aqui está. Está faltando aqui. O que é esse aqui? Lidze, dá um zoomzinho, por favor. O COI está aqui. Só que ele está como municipal, mas está aqui o INSS, sim, está com a legenda errada, preciso corrigir. Mas, olha, foi bom ter dado um zoom no mapa, porque aí a gente começa... O que a gente fez aqui? A gente fez tudo com um quilômetro. A gente pode corrigir, se vocês quiserem. Se vocês acharem melhor fazer esse raio de análise um pouquinho menor, independente dessa questão do decreto de passe para o ônibus, uma questão que tenha mais sentido para vocês. E também não precisa ser um raio. Às vezes, vocês podem mandar, por exemplo, Júlio Ridolfo. A Júlio Ridolfo também teve um aumento de área ali, só que foi antes, não é agora. Tem alguém da Júlio Ridolfo para contar como foi isso? Então, pronto, olá, vamos. Ali o aumento de demanda foi uns oito anos antes. O Júlio foi construído por conta do condomínio que foi feito lá, no Jardim Nova Olinda. E hoje a gente tem uma demanda pequena. A gente tem uma escola grande, com espaço, mas nós não temos a demanda do bairro. Então, eu atendo alunos da cidade inteira. Inclusive, do Zona Leste manda para mim, do Zona Norte manda para mim. Então, é bem diversificada a escola. Tudo transporte público. Vãs, tem um número grande de vãs. Transporte público conseguem bastante. Porque eu tenho alunos, inclusive, especiais, que vêm de outros bairros, de Zona Leste, vêm na minha escola e vêm de transporte público. Como assim? Público? Não, da educação. Da educação, não transporte linha fretado. Então, assim, eu recebo da cidade inteira. Mas o bairro, a demanda do bairro mesmo, ela diminuiu. Porque o São Luís, o Sobradinho, são bairros antigos, como o Cândido aqui. É o mesmo caso. Mas eu só tenho o condomínio Nova Olinda, do Corroquê, que eu... Eu acho que é uma coisa legal de a gente pensar. Júlio, o redor foi de que década? Ah, é lá, 80, acho que final de 80, começo de 90. 94, acho que não. Quando foi o novo condomínio, o Vitório Mazon? 2014. 2014. Não, meu é o Mazon, é o Corroquê. O Corroquê. Vitório Corroquê. E as crianças do Corroquê ainda não estão na sua escola. Será que é isso? Não, do Corroquê estão. Eu atendo eles, mas, mesmo assim, a demanda não é como o tamanho da escola que foi feita, que foi ampliada. Então, ela foi ampliada de uma maneira... Não sei que plano diretor que foi feito ali, naquele bairro. É disso que nós estamos colocando. E, do lado da sua escola, tem a de São Luís, a creche. Só que aí eu fico prejudicada. Eu não. A escola fica prejudicada porque eu tenho que receber alunos da cidade inteira. E aí o custo de transporte, eu acho uma desculpa, porque tem transporte para todo mundo. E não é só o transporte. É o que ela estava falando. Por exemplo, a criança que fica no transporte muito tempo, ela tende a dispersar. Tem tudo isso. Eu tenho, inclusive, pais. Na semana passada, eu tive problema com pais que fizeram o boletim de ocorrência contra motorista de ônibus, porque eles estão no ônibus, causam transtorno dentro de ônibus. Tem tudo isso. São gerados vários problemas em cima disso. Tudo por causa da localidade que ficou... O bairro é pequeno. Você pode ver, não é de fácil acesso à escola. E aí o que a gente fica pensando. Nessas torres novas, por exemplo, não vão chegar diretamente. Até o seu, que é fundamental, o dois, vai chegar. Mas a creche que está ali do seu lado, que eu não sei o nome... E fora o choque cultural que aconteceu na escola, que foi o mais chocante, que eu sofro isso na questão pedagógica de IDEB, tudo que é uma cobrança em cima de nós, porque o IDEB era lá em cima, depois recebemos crianças que vieram de outras localidades, aí caiu lá embaixo. Então, assim, foi terrível. Terrível. Eu amo a escola, não estou falando da escola, eu amo a escola, amo as crianças, mas nós estamos falando de estrutura. É superimportante a gente constatar isso, escrever isso de alguma forma. Para que não aconteça com outros. Você pôs, por exemplo, uma questão cultural, que é o deslocamento. Quem é... Por exemplo, quem está aqui nessa região são pessoas que têm mais tempo em Araras. E tem alguns lugares onde as pessoas vieram recentemente. O que foi feito ali é assim. Um exemplo que eu sempre falo foi colocar uma escola do Padre Ercílio, que nós temos lá na Leste, dentro do Clotilde Russo. Foi o que foi feito com o Idovo. Então, é isso. Precisa escrever isso para mim. Apesar de já estar gravado o que você falou, precisa condensar isso, porque isso é uma argumentação muito forte para a gente pensar... Para se pensar. ...na expansão urbana. Nos próximos. E também na questão da densidade de uso. Porque quando a gente fala de envelhecimento de um lugar, o plano diretor direciona a densidade de uso. Então, por exemplo, se a gente direcionar a verticalização, por exemplo, a gente vai ter pontos de densidade de uso. Então, como é isso? Se possível, densificar o uso de alguns lugares já estabelecidos, mas que essa densificação, essa verticalização não seja elitizada. Então, é todo um raciocínio que não pode ser... Ele tem que ser amplo. Ele tem que imaginar essas questões até de cultura que estão sendo colocadas agora. Você conseguiu anotar tudo isso? Conseguiu? Mas eu vou pedir para elas escreverem mesmo, porque realmente é uma reflexão, além do que a gente tinha falado de distâncias, de demandas, é uma questão da cultura dos lugares. E Araras tem culturas de lugares muito diferentes. As pessoas são diferentes. É uma cidade pequena, mas não tão pequena assim. Não tem um ararense... Nós temos essa permanência nos lugares. A gente tem o relato, por exemplo, das pessoas que gostam... Sei lá, a Bela Vista. Eu gosto daqui, aqui faz sentido, aqui eu quero ficar e tudo mais. E é isso em vários lugares. No Cândida é muito assim também. A gente escuta muito isso, dessa coisa da permanência do bairro querido. Então, a gente tem que incluir isso na nossa... De alguma forma, nessas análises. Vamos mostrar agora os mapas. Vamos do ensino médio, para a gente entender que o ensino médio é... É o que ela estava contando aqui, que a gente tem... Nós fizemos um mapa separado do técnico, do ensino técnico com o ensino médio. Mas, praticamente, as escolas que têm ensino técnico, elas têm o ensino médio juntas. Não é isso, Lidice? A gente tem essa integração de técnico. Nós fizemos um mapa de ensino universitário e profissionalizante. Está faltando o mapa das rurais, porque elas estão já mapeadas, mas acabamos trazendo ensino de jovens e adultos e ensinos especiais. São mapas que vocês vão ver depois, disponíveis lá no site. Olha, essa é a nossa situação do ensino médio em Araras. Em laranja são as escolas estaduais. E em roxo estão as particulares, a gestão privada. Só temos essas escolas? Não tem... Não tem? Nada. Agora vai ter uma lá no norte, que ela já está contando que vai sair uma escola. Então, gente, todas as crianças do ensino médio, que a gente tem que chamar de crianças mesmo, não podemos chamar só de adolescentes, porque realmente tem uma infantilização aí, elas estão sendo acolhidas nesse esquema. Tem alguém da... Essa aqui qual que é mesmo? Esqueci o nome dessa escola aqui. Essa. Dá um zoom aqui para mim. É o SESI. Não, eu queria ir lá na Zona Leste. Não tem nada. Tem o Baruto. E a Judite. Tem alguém do Baruto e da Judite para falar alguma coisa? É que não vieram todos da escola estadual, não é? Mas seria importante ouvir, não é? Você pode falar por eles? Você tem alguma? Espera aí, espera aí. É, Ana Lígia. Ah, Ana Lígia, muito prazer. Eu sou a Adriana. Você ficou bem, Ana Lígia? Está bom. Está bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre as escolas estaduais. Essa questão, por exemplo, do Baruto e da Judite aqui. Elas fizeram um apelido nas escolas, viu, gente? Por isso que eu fico um pouco desconfortável de falar dos nomes. É isso. Como é que está o atendimento disso? Os limites que são? Porque eu sei que são lugares complicados. Então, eu gostaria de ouvir lá um pouquinho sobre isso. O que você puder falar, Ana Lígia? Porque é certo. O Baruto, ele virou a PEI também. Então, a gente tem o atendimento de PEI. O Judite, a gente tem o atendimento regular, de dia. E EJA. A gente está com três classes de EJA. Inclusive, vamos abrir agora, no segundo semestre, mais três para atendimento desses alunos. E a gente está na parte de cronograma do EJA e procurando fazer as inscrições. Até julho, a gente tem essa data, esse cronograma, para a gente poder já montar essas classes. Outro ensino noturno que a gente tem é no Carlota. Que o Carlota, infelizmente, só tem esse regular, o ensino. E atendimento lá está meio complicado, porque a gente não tem mais classe para oferecer. E com classes assim, com 40 alunos, mais 10% que a gente pode atender, 43%. Então, está bem complicado. E o atendimento desse aeroporto mesmo, com essa escola nova, o Nova Araras, também vai ser bem interessante para a gente, para atender esse pessoal do aeroporto e desse outro bairro, que é o Nova Araras, para dar uma folga também para o Cesário, que é superlotado. A questão da space ficou meio complicada. Não sei se vocês sabem, a questão do Lions Club, que a gente não conseguiu ter a entrada. A gente fez o pedido de obra agora para a ampliação das classes. Foi aceito por São Paulo. Então, graças a Deus, além de a gente conseguir a entrada, vamos conseguir mais classes para o Lions, para atender o pessoal também daquela região do aeroporto, que ia para lá também. E Zurita... O Lions é fundamental anos finais. Isso. Não? O Lions é anos iniciais. Anos iniciais. É pequenininhos. Isso, é pequenininho. Era dos pequenininhos. Mas aí a escola nova lá na Zona Norte, ela só vai ser média? Ela não vai pegar esses fundamentais? Não vai. Porque o deslocamento é muito grande para anos iniciais. Isso. De lá até o Lions. Só médio. Só médio. Só médio. A gente já quer, também precisa salvar ele. Está bom, tudo bem. A gente está no mapa do médio, vendo o problema do médio. Sim, complicadíssimo. Porque, assim, a evasão, a gente sabe os dados de evasão, são muito, muito problemáticos. Quando ela fala ainda do transporte, dessa dispersão, é muito visível. Eu sou moradora do centro da cidade e percebo a evasão que tem as escolas ali do centro, nesse deslocamento. A questão do transporte, porque eu com a Helena, a gente conversa bastante, porque eu sou gestora do transporte também, Helena, eu trabalho aqui com o transporte. Aconteceu o seguinte também, o caso do Zurita, que a gente não teve entradas, onde esses alunos foram parar de sextos anos? No Vicente Ferreira, ocasionando o maior gasto com o transporte público também. Como a gente faz o convênio, nós pagamos do Estado e a Prefeitura arca com o convênio deles. Compartilhado esse transporte. Mas a situação é bem complexa, bem complicada. Mas, para o ano de 2013, a gente só vai ter o Vicente Casale Padovano que vai virar PEI. O restante, não. Porque a gente não comporta mais PEIs aqui na cidade de Araras. Então, a Helena estava falando sobre isso. Não vai ser obrigatoriamente toda escola estadual que vai se transformar a PEI. A gente tem que ter o atendimento do regular para o noturno. Atingiu a porcentagem. Posso complementar? Acho que é importante a gente aproveitar que a gente está com os representantes do município, porque essa questão da PEI interferiu. É claro que a gente se preza pela educação integral, a gente trabalha para que isso aconteça. Esse é o ideal. Só que nós sofremos muitas consequências no município pela falta de planejamento. Foi quando nós começamos a sentar com essa nova gestão da DE, Pedro, Ana Lígia, as meninas, para que a gente pudesse programar para o próximo ano um planejamento melhor, porque esse ano nós ficamos muito, muitas dificuldades na Secretaria de Educação. O exemplo que a Renata deu do Joel foi um grande caso. quando o Lyons não atendeu as crianças que ela deveria atender, essa demanda foi refletir justamente ali na região dela. E não tinha como absorver essa demanda. Carlota também absorve, só que o Carlota também está com poucas salas, com muitos alunos. Então, é uma situação muito crítica. E aí o município tem que complementar a merenda, o transporte, porque o aluno tem que estudar. O pai vai, exige, a criança tem direito e a gente tem que oferecer. E hoje nós temos alunos que se deslocam longe de casa. Vila Nova, por exemplo, tem crianças do Vila Nova na cidade inteira. Por quê? São João não dava conta de absorver. O centro também não. Então, onde as vagas existiam, foram lá que essas crianças foram estudar. E aí o transporte entra. E aí entra a alimentação. Então, são muitos problemas que são gerados por falta de planejamento. Justamente a importância de a gente estar hoje refletindo sobre isso. Foi quando nós sentamos. O Zurita não abriu o sexto ano, sobrecarregou o TCO. Essa demanda veio diretamente para o município. Então, são muitos problemas e desafios que a gente tem que enfrentar, não é, Adriana? Quando a Dani fala do cesáreo, o cesáreo é uma escola central. Com a mudança da PEM, o cesáreo tem um dos melhores horários, porque ele faz um turno só. Quando eu pleiteei o programa de ensino integral, eu comecei a estudar o programa em 2012. Ele surge em 2011. Então, primeiro eu estudei o programa, eu fui atrás de reformas para a escola, para conseguir laboratório. Eu tenho três laboratórios, três quadras, uma coberta. Então, um salão nobre de 350 pessoas. Então, assim, eu fiz uma cozinha industrial. Então, primeiro eu fui atrás de reforma. Então, reformei a escola. Depois eu comecei a pleitear o programa, porque aí, presume-se que eu teria estrutura. E aí, aos poucos, eu fui tirando a vinda da... O que seria a antiga quinta série, hoje, sexto ano. Então, aos poucos, não causou nenhum problema na cidade, não houve reclamação. Então, assim, não fiz a primeira entrada para deixar tudo de ensino médio. Então, eu falei, vou fazer um programa de ensino integral, a escola, o cesáreo, de ensino médio. Enquanto estava só eu e o Cabianca, a situação estava rodando. Apesar da pandemia, de todos os problemas que nós tivemos, estava rodando. De uma hora para a outra, vieram as outras escolas. Só que as outras escolas não fizeram esse estudo anterior. Eles viraram de um ano para o outro. Então, eles tinham o quê? Fundamental junto e médio junto. O que eles fizeram? Pei de dois turnos. Que, no meu ponto de vista, como educadora, eu acho extremamente complicador. Tanto da parte logística como pedagógica. As crianças menores, que seria de sexto a nono ano, entram das sete às duas e quarenta e cinco. E os alunos do médio fazem, das duas e meia que fosse, fazem das duas e quarenta e cinco às nove e quarenta e cinco. Os filhos chegam em casa depois das dez horas, onze horas da noite, pegando ônibus. E entrando às quinze para as treze. Vocês estão entendendo? O que aconteceu? Houve uma chuva de busca da comunidade pelo Cesário Coimbra. Que tem um horário melhor. Que tem um horário melhor e já tem o know-how do programa. Então, foi uma confusão. Foi um ano muito desafiador para todos nós. E, nesse sentido que ela fala, as escolas das periferias ficaram um pouco mais tranquilas. Nós temos, assim, não temos problemas de vaga hoje no Vicente, o Baruto, em algumas escolas de periferia, mas o Cesário está com toda essa demanda. E um outro complicador. Muitos pais e alunos, não querendo esse horário de PEI, procuraram vagas no regular. E quem tem vaga no regular? Duas estaduais e as municipais. Então, foi aí que a gente teve muito problema com vaga esse ano. Por esse motivo, nós sentamos e pedimos, não deixe mais o PEI para Araras, por favor. Foi o caso do Vicente, que é, lá tem a estrutura e comporta, mas nós não temos mais como atender o programa no momento, porque, senão, nós também no município não teremos como atender todos. Helena, já pega aqui para me responder. Em termos, nós estamos vivendo uma situação de agora, mas vamos pensar daqui cinco anos. O que vocês veem a respeito disso? Vai ter que ter essa questão? Como é que é essa coisa do médio, do prazo de dez anos? Mais que dez anos, acho que não, mas nesse prazo. Do programa continuar ou não, eu creio. É um programa que faz parte da legislação. É uma lei que não foi revogada. Então, é importante que ele continue. No mundo inteiro, a escola é o dia todo. Nas escolas particulares, já são assim. Então, por exemplo, minha irmã é professora em São Paulo, em escola particular, na área de história. As escolas já acontecem há muito tempo, de programa de ensino integral, inclusive as particulares. É o caminho que deve o município seguir. A questão é, precisamos construir mais escolas. Precisa ter ampliação das escolas e construir novas escolas. Esse é o caminho. Não existe outro caminho. Porque vai ter mais alunos, as pessoas vão ter mais filhos. Ninguém é que nem eu que não teve, porque, se fosse que nem eu, eu não teria serviço. Vamos combinar. Eu não ia ter serviço. Mas a maioria tem que bom, porque aí eu tenho serviço. Mas, você pode descontrair, gente. Mas, é importante que a prefeitura já se coloque nessa situação de construção e de parceria com o governo do Estado. Porque, de acordo com a lei, enquanto não for revogada a 9394,96, o município é responsável até o nono ano. O médio é de responsabilidade do Estado. E o federal é de responsabilidade, a faculdade é de responsabilidade do federal. Então, tem que ter essa parceria, principalmente com os governadores e secretários dos estados. Constrói fundamental, escola de fundamental, cabe ao município em uma certa parceria com o Estado. Do Estado, precisa também ter essa construção de escolas de ensino médio. Não tem outro caminho que não seja a construção de novas escolas. Nós temos uma questão, é que a infraestrutura das escolas municipais também são acordos federais, os programas federais. Então, essa questão que chamamos de boa política é isso, é ter um plano, que a gente chegue lá e fale para o nosso plano, nós provamos que aqui é necessário, nessa região, ter isso. Porque aí, por exemplo, com essa força de planejamento, a gente consegue, inclusive, as melhores localizações. Porque, senão, fica assim, que terreno que vai ser construído essa escola? Aí, por exemplo, também é um problema nosso de urbanista, o desenho dos parcelamentos urbanos, onde se joga o terreno institucional obrigatório. Então, por exemplo, isso também é uma questão que nós estamos enfrentando aqui. se essa escola vai ficar lá no canto do bairro, nós vamos ter um problema dentro do bairro, deslocamentos, principalmente se for uma criança pequena. Então, isso também nos afeta. No parcelamento, qual é a regra de localização dessa área institucional que vai virar? Então, isso também é mais uma coisa. E uma outra coisa, que aí já não é do plano diretor direto, mas a gente pode induzir, mas é da nossa área de projeto, é que os espaços escolares se transformaram muito. Então, a gente tem toda a discussão do espaço escolar depois da pandemia. Então, a gente tem uma mudança muito grande da característica física dessas escolas. E eles são espaços construídos. Aqui no NAR, por exemplo, nós temos um problema seríssimo. Como é que são essas salas multimídia, que a gente traz convidados de fora para falar? Tem toda uma dinâmica mudada depois da pandemia que só veio agravar, porque a mudança no ensino estava há muito tempo, nos métodos de educação. E os espaços continuam, seis por oito, regulares, com o mesmo tipo de carteira e tudo mais. Então, esse tipo de discussão, também quem tem que promover são vocês. Vão vir mais nós às escolas. Mas os espaços escolares estão compatíveis. Precisamos do mesmo... Não são. Precisamos do mesmo tipo de biblioteca. Precisamos do mesmo tipo de sala de multimídia, sala de informática. Gente, a informática mudou completamente. Não precisa mais do modelo de sala de informática que todos vocês têm nas salas. Laboratórios não são os mesmos. Os laboratórios são diferentes. Nós temos óculos digitais, realidade virtual aumentada. Então, tem... Como nós ganhamos uma parceria com a 3M, que é a iniciativa privada, por causa de um projeto de iniciação científica das nossas alunas, que fizeram uma pesquisa do impacto da ansiedade na época da pandemia, nós apresentamos um projeto de iniciação científica no ensino médio. Nós apresentamos para a 3M e nós ganhamos um espaço maker, que acho que em agosto o pessoal da 3M vem aqui para estar abastecendo toda a sala. Então, por exemplo, eu não posso ter todas as salas do Cesário Coimbra lotada, porque, para oferecer uma educação de qualidade, eu tenho que ter espaços, por exemplo, que eu vou estar montando esse, que é de PDDM, PDDM é o dinheiro que veio, mas espaço maker, exclusivo para esse tipo de trabalho. Entendeu? Então, as escolas têm salas, elas devem ter mais salas, mas as salas não são só para aquela aula tradicional. Ela tem todo um espaço diferenciado. E isso tem que ser projetado. se agrava na educação integral, porque na educação integral você vai buscar outras modalidades de aprendizagem. Poderia. A Gisele quer falar aqui também. Só para complementar, boa tarde, eu sou diretora de creche, e como você estava falando dos espaços, como é importante essa discussão que a gente está fazendo, que a gente está ouvindo, e vocês poderem ouvir nós, enquanto gestores. Eu sou diretora de uma creche, não foi construída nessa gestão, essa creche também não é tão velha, ela foi inaugurada em 2011, com N problemas estruturais, que, para resolver agora, na verdade, eu não sei o que é pior, se é derrubar e construir uma nova, ou se é gastar milhões para tentar consertar o que deveria ter sido bem feito lá atrás, que, apesar de tudo, é dinheiro público, e que se tem que pensar quando se pensa em um espaço para creche. Eu não tenho um almoxarifado para guardar uma caixa, onde se guarda carrinho, de bebê, brinquedo. Eu não tenho. Na verdade, a palavra é entulhado nos cantos que a gente vai achando para se guardar as coisas. E infraestrutura. Isso. De espaço. De espaço. Aí a gente fala assim, uma sala de aula... Emei Borelli, no Jardim Morumbi, na Zona Leste. Então, a Zona Leste cresceu absurdamente. Hoje eu não consigo atender a demanda que eu tenho, gostaria muito, mas a minha creche é uma creche relativamente pequena. Então, a gente pensa, quanto mais se aumenta, também se pensa na qualidade daquilo que você oferece. Mas também, quando é muito pequeno, sem estrutura, também não funciona. Eu não tenho um espaço coberto, então, eu não consigo realizar uma festa dentro da escola, porque é feito dentro do refeitório, onde a criança almoça, a criança brinca no refeitório, ela almoça no refeitório, ela assiste TV no refeitório, ela faz educação física no refeitório. A Helene já sabe, nós já conversamos muito sobre isso, até a gente pensa em uma ampliação. Mas é por isso que se tem que pensar bem quando se constrói uma escola. Eu acho que não é só construir. Ah, o bairro está precisando e nós vamos construir. Ah, vai construir como? Nós nunca fomos ouvidos enquanto gestores, enquanto se constrói. E aí se inaugura, e daí a gente vai... E aí, quando você chega, você se depara com uma falta de estrutura tremenda, eu estou dizendo, da minha realidade. tem escolas que foram construídas recentemente que a estrutura é completamente diferente da realidade que eu vivo. Eu já pedi várias vezes, em frente da escola, eu não tenho uma lombada, eu não tenho uma faixa de pedestre, já foi pedido para ser colocado, o mínimo. O mínimo. Agora, as famílias... Eu não consigo atender todos. As famílias da Zona Leste, é a realidade, é a escadinha. Então, é um de seis meses, um de um ano, um de dois. Na verdade, os três seriam meus, mas eu não consigo atender os três. Aí ela colocou um lá no Parque Tiradentes, um no meu, no Morumbi, e o outro lá na Varley Colombini. A mãe vem de carrinho com três. Aí eu tenho que autorizar essa mãe a chegar na escola depois das oito, porque sete e ela está entregando um lá não sei na onde. Isso não é simples. Eu dizendo, vai falar, nossa, só quem vive a nossa realidade do dia a dia sabe, porque, a partir do momento que eu abro para uma mãe, eu tenho que abrir para várias. E aí se mexe em uma estrutura de uma escola inteira, de horário de tudo, de rotina de tudo. Então, eu acho que esse plano não foi pensado lá atrás. O problema do telhado. Eu tenho vazamentos de que corre água na parede, que as crianças estão dormindo. Você tem que tirar as crianças do colchão, porque está entrando água dentro da sala. Já foi tentado dar uma amenizada. Então, se pensa na estrutura da construção. Eu acho muito importante. Isso tudo passa por vocês. uma planta de uma construção de uma escola. Então, se pensa no espaço. Para que essa escola vai ser usada? Qual a faixa etária? O que precisa? Nas construções mais recentes, hoje, nós temos a Helene à frente disso, que é uma diretora de escola e que conhece a nossa realidade. Talvez ela consiga melhorar esse diálogo com vocês em algum momento. Anteriormente, nós não tivemos isso. Existiam pessoas lá que não conheciam a realidade de uma escola. e que não se pensa como vai ser dado o espaço. Obrigada. Eu entendo plenamente o que eu te falei. O papel do arquiteto é justamente essa interação. Aqui no plano diretor, eu imagino que a gente consiga dar diretrizes de tipo de investimento. A gente não pode falar de projetos, porque os projetos vão ser específicos. houve um problema também grande do governo federal de vir projetos prontos. Então, um projeto que estava sendo aplicado no norte do país, sendo aplicado em Araras. Tem coerências. São completamente diferentes. Então, o que a gente pode colocar como diretriz no plano é que essa escola deve atender às características populacionais e às metodologias de ensino. Porque o que você falou não é de metodologia. Eu já estava falando até da metodologia, porque a metodologia mudou. Então, a metodologia precisa de espaços novos. Mas infraestrutura é mais básico ainda do que isso. Obrigada pelo seu registro. Espera aí, que tem mais alguém. Aqui. Pronto. É só adensar o comentário da Gi. A Gi, ela é só uma creche. Eu sou um centro integrado. Eu tenho e-mail e creche juntos. Enquanto creche, as crianças até dormem no mesmo espaço onde ela tem a atividade pedagógica. Mas a e-mail também faz isso. Então, enquanto eles estão almoçando, o serviço de limpeza está limpando a sala e transformando em dormitório. E aí, a hora que a professora chega, ela tem que acordar as crianças. E aí, ela e as crianças amontam os colchões para começar a atividade pedagógica do período integral. Fora isso, essa questão de não ter almoço xarifado. Nos banheiros de deficiente, muitas vezes, tem sido ocupado com isso quando a gente não tem a criança que faz uso dele. Então, a gente acaba usando os espaços que a gente acha disponível na escola. Outra questão, que eu já até... A secretária foi à minha escola e eu apresentei para ela. A obra foi aprovada sem que todo o projeto tivesse sido concluído. Existem grades que eu até pedi para a Magda, porque no projeto da Magda, que é parecido com o meu, o dela foi executado, no Zilda não foi. Grades de segurança que contém a criança do espaço pedagógico, do espaço administrativo, o portão de saída. Então, se a criança sair para ir ao banheiro, ela tem acesso ao portão lá na frente, que muitas vezes está aberto porque é um entra de alimento, de todo o material, a semana toda, vários horários, num horário específico. Então, o projeto foi aprovado e na planta, eu até entreguei isso em mãos para a secretária, que havia o desenho, mas não foi concluído. Espaço coberto, como a Gi falou, o refeitório serve para tudo, mas hoje eles têm aula de movimento, corporidade, educação física na educação infantil, mas não tem, algumas unidades existem às quadras. Na nossa não tem, na minha não tem, algumas não têm, e não tem, assim, se fosse que a gente chama um rancho, um coberto, para a gente colocar, agora tudo bem, a temperatura está ajudando, então fica nos espaços, mas quando chega o verão, aquelas crianças o dia todo, isso é bastante complicado, ainda falando de estrutura. Mas isso, o nosso pedagógico é todo misturado a tudo isso, não existe uma parte até aqui da estrutura e não intervém, não tem intervenção. Muda-se o pedagógico, a gente rebola e muda a metodologia de ensino para adequar o espaço, quando devia ser o contrário. Tem mais uma pessoa querendo falar? A rede. Só um minutinho, a Regina vai falar. Bom, meu nome é Regina, eu sou diretora da EMF Leonardo Zornoff, é uma escola de Fundo 1 e Fundo 2, Zona Norte, estou extremamente preocupada com a demanda, extremamente preocupada com o espaço físico, porque a gente percebe que a gestão, ela vem gestão acima da gente, porque nós chegamos até um ponto só. Às vezes, ela é muito imediatista, resolve ali agora e, posteriormente, você fica com problemas graves na sua unidade escolar, de demanda, de espaço, que é grave, a parte física. A minha unidade foi inaugurada em 2003, passou por duas vezes ampliação de sala de aula, nenhuma ampliação do espaço administrativo, eu não tenho sala adequada de professor, ampliou-se, na segunda reforma, um refeitório para você atender a uma demanda que hoje, para 670 alunos, ainda não consigo atender. Então, realmente, quando vem com essa proposta de um plano de médio e longo prazo, a gente fica um pouco mais feliz, porque Fundo de 2, na nossa região, é o TCO, o meu amigo que está aqui, sou eu, e nós temos o Maria Rosa. E a gente percebe que cada vez mais o Estado vai soltar o dele, ele vai soltar o Fundo de 2. E aí vem com a gente, e a gente vai atender aonde, em que espaço de qualidade. E é como a Dani falou. muito importante. Isso. E ali, eu acho que o ensino fundamental, médio e longo prazo, todo o ensino, não só o fundamental, a tendência é ser integral. E a proposta de trabalho com qualidade, ela é diferente. Então, tem que contar com a criação de espaços diferentes. Laboratórios, não a sala de informática, tem que ser repensado tudo isso. A importância, que nem a minha amiga Gigi falou, de nós gestores sermos ouvidos. É lógico que, tecnicamente, eu nunca vou competir com você, porque você tem formação técnica. Mas a gente entra com a demanda e você com a formação técnica. E você com a sua formação técnica, para a gente melhorar. Porque acho que o intuito de todo mundo é atender o aluno, é acolher o aluno e conseguir, dentro do espaço físico favorável, fazer um bom trabalho pedagógico. Eu acho que vou ressaltar uma questão. O projeto de arquitetura não é pronto, não é da cabeça do arquiteto, nunca foi. Acontece que a gente tem um ritmo de produção de projeto aqui na prefeitura que é algo insano. Então, eu acho que, quando a gente tem um planejamento, a gente vai ter a chance de chegar em um projeto, de ouvir a demanda e chegar em um projeto antes de fazer uma planilha e conseguir essa aprovação. Vai ser muito difícil chegar a isso, mas é só com esse caminho, exatamente, que você ressaltou, que a gente pode tentar chegar em uma resposta dessa. Eu sei que você tem umas salas multiuso, e essas salas multiuso modificaram o uso, não é mais. Não tenho mais. Demanda não permite mais. Então, você tem toda uma demanda educacional, por exemplo, de período de contraturno, de atender reforço escolar, por exemplo, que é direito do aluno. E você vai colocar esse aluno aonde? Ah, eu vou pôr num pátio? Não, não posso, gente. Eu tenho que zelar também pelo bom desempenho dos alunos. Então, vai imediatamente, você resolve alguns problemas por conta da PEI, que ocorreu, que não foi só na minha, na da Renata. Mas, assim, a bucha fica na mão do gestor. Somos nós que temos que adequar aquele espaço para que funcione da melhor maneira possível. Porque nós somos os gestores responsáveis pela acolhida, pelo aprendizado, pela segurança daquelas crianças. Então, é bom que vocês cheguem na gente com toda essa, com essa boa vontade, eu digo, porque eu entendo que os erros vão acontecer, mas vai diminuir. A gente vai conseguir corrigir esse curso. porque acho que todo mundo que está aqui hoje tem a mesma intenção de fazer uma proposta de qualidade. Então, acho que é muito positivo isso. Está bom? Não, só completando o que elas falaram sobre investimento e construção. Nós contratamos uma construtora top. Ela reformou agora o Museu de Piranga. Acho que era bom você se apresentar. Eu sou Marcelo do Inça. Do Inça. Chegaram aqui para construir a nossa escola, Educação Infantil e Fundium, estavam começando tudo errado. Eles não têm noção do que ia ser uma escola hoje. Eu não digo antes, há 10 anos atrás que já era diferente. Hoje já é diferente, e daqui a 10 anos, daqui a 50, será diferente. Então, ter recurso ou um desenho da arquitetura bonito não significa que você vai ter uma boa escola. vai faltar pátio, vai faltar armazém, sala de... Eu não estou entrando nem no mérito de segurança, de incêndio, de acessibilidade, rampas, hoje tem que ter rampa horizontal. E, dependendo da área, você não consegue, você tem que fazer vertical. Então, o recurso não é tudo. Vocês têm que pensar muito nisso e envolver o pedagógico. O nosso prédio foi concebido com a ajuda total do nosso pedagógico. As nossas necessidades de uma escola vem do pedagógico, igual de uma fábrica vem do gerente de produção, dos engenheiros. A escola é do professor, é da coordenação, é aqueles que estão ali no dia a dia. Não adianta ter uma sala gigante, ou bonita, cheia de espelho. Não adianta, tem que ser prática, que atenda, que tenha bom acesso, que as crianças se sintam bem ali. 30 salas? Não, às vezes é melhor você fazer 10. Então, isso não pode levar em consideração o nome do arquiteto, nem o nome do construtor. Tem que envolver a comunidade pedagógica na construção, seja escola creche, seja ensino médio. Isso eu estou passando agora. É, eu sei. Eu acompanhei. 18 meses de obra corrigindo aquilo que a gente passou para eles. Agora eu vou defender um pouquinho a minha carreira. Na verdade, existe uma deturpação muito grande, porque o arquiteto estuda para ouvir os processos. Inclusive, as meninas aqui que são minhas alunas, elas têm uma disciplina de projeto de escola, que vai fazer metodologia. O Waldorf vai discutir. A sua foi qual metodologia? O Waldorf. Mas, assim, elas vão discutir metodologias muito diferentes para que os espaços escolares não sejam pensados da mesma forma. Não que elas vão projetar só escolas Waldorf, mas provocar esse raciocínio. Então, o arquiteto está previsto para isso. Agora, existe uma coisa cultural, dessa coisa de ritmo de projeto, de tudo mais, que precisa ser exigido. O arquiteto não pode sair fazendo projeto sem escutar. Por exemplo, a gente não faz uma praça, não é só uma escola que é mais complexa, uma praça sem escutar o que as pessoas querem fazer na praça, porque, senão, eu ponho lá uma coisa de circo e precisa de uma cancha de bocha. Então, essa questão precisa ser comunicada, isso precisa se ter consciência da população. Isso não é só no projeto de escola, isso é no projeto de residência, isso é no projeto de praça, de cidade, de tudo, gente. Então, é só um desabafo porque realmente... precisando realmente melhorar o meu óculos. Vocês me colocaram dois cesáreo coimbra, pelo amor de Deus. Um só está bom, bem. Não, pelo amor... Não, não, eu não quero. Eu não quero, um está de bom tamanho, muito obrigada. Posso só? Eu acho que é importante a gente falar, quando o nosso colega aqui do INSA fala sobre projeto, um projeto que vocês tiveram toda a liberdade de escolha, de desenho. Nós, e a dificuldade, nós não temos essa abertura, quando nós conseguimos um recurso, quando uma escola vem, como a gente está pleiteando, essa escola vem pronta. São projetos que vêm prontos. Vocês sabem da dificuldade que a gente tem de não poder mexer nesses projetos por um tempo, tem toda, Adriana, aquela questão de não poder mexer no projeto original por um tempo. Então, o que a gente tem feito? Tentado fazer adaptações como áreas cobertas. É o plano que a gente tem aqui para os próximos meses, a gente já fez em algumas, áreas cobertas para atender uma escola que não tem uma quadra, ela não tem espaço para uma quadra, e também nós não temos recurso para uma quadra, construção de uma quadra oficial. Mas a gente tem que adaptar esse espaço. Exatamente. É nesse momento que o projeto da escola tem que ser pensado, porque quando ele chega pronto para ser implementado no município, a gente não pode fazer nada. E aí a gente se depara com problemas como o Lombi, a escola Terezinha que tem um projeto lindo que é construído para a área central, para a região central, o centro-oeste ali, Brasília, de onde saem os projetos. É uma área que não chove, é uma área quente, então os projetos vêm todos abertos. Nós temos escolas aqui em Araras que tem refeitório todo aberto, quando chove ou faz frio, a criança tem que ficar vulnerável a isso, e aí o município tem que fazer adaptação, tem que fechar o refeitório. É o que a gente vai fazer agora no Terezinha e, consequentemente, nas próximas. Então, essa questão do projeto é uma coisa que a gente não tem como mexer. Então, fica de mão atada, realmente. Não. Sim. Exato. Até que a escola vem, que ela é construída, tem um tempo que a gente tem que cumprir. Quais são as definições para a nova escola? Sim. Seria ideal. E aí a escuta das diretoras, gestoras que estão no dia a dia. Sim. Meu nome é Rita, diretora da EMEI Maria Angela Martini, uma creche de 0 a 3 que está sendo reformada. E quando a Dani comentou a respeito de Cesário Coimbra e o ensino fundamental lá no Alto da Colina, que é a Zona Norte, eu me reporto para uma Zona Norte distante do Alto da Colina, porque o Mariângela é uma creche bem pequena, atende no máximo 80, 85 crianças. Sim. É a primeira do município. E temos o Zurita Neto, que é o nosso irmão mais distante, porque é longe, ensino fundamental, desculpa, ensino infantil. depois o fundamental é o TCO e o Salles ali. E temos depois o Adélia. Então, estou pensando assim, daqui a alguns anos, um fundamental além dali, porque não vai ter condições de atender. A demanda é grande, mesmo que um bairro pequeno, a gente atende várias situações da região central, quem trabalha no centro, quem mora na localidade. Então, a gente não atende todo mundo. Assim como a Fernanda, que é o infantil mais próximo, tirando Dona Rosa, que também é perto, mas também não atende toda a demanda por ali. Então, acho que a gente precisa pensar também em uma outra zona norte, que fica no aeroporto, lá para o lado do Vida Nova, Apolo, que precisa. E essa estrutura. Oi? Sim, tem. Várias. Vai ter logo. Então, não vai atender a demanda. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Olha quantas questões. Ela tem uma escolinha, uma crechezinha, que é a primeira do município, pequenininha, não tem nem onde tomar sol. Tem onde? Tem um pouquinho? Tem areia, tem um gramado. Tem um pouquinho. Ela reformou, vai ficar bastante diferente, mas ainda continua com os espaços. Mas, se fosse pensar em uma estrutura com área verde e tudo mais, precisaria de algumas outras coisas. Não tem praça na frente, não é que nem o Inácio que tem a pracinha do lado. E aí, nós temos uma questão ali, por exemplo, de acessibilidade, porque você está em um local, em uma região que a gente tem, que é mais íngreme, em Araras. Araras é morro, é fácil, mas tem alguns lugares onde as questões são diferentes. Então, um raio, por exemplo, de 400 metros ali na sua escola é muito, porque a mãe vai ter que subir de carrinho ali para chegar. E hoje eu atendo crianças lá do Apolo e do Vida Nova. Do Apolo, nossa, aí, coitadinha, atravessa a rodovia, a mãe com o carrinho. E com a reforma em duas outras escolas. Mas você imagina você atender uma demanda que não é nossa, mas você imagina que não está sendo atendida no bairro, fica difícil. Quer dizer, você está nos propondo também de dividir a Zona Norte, uma Zona Norte consolidada que está aqui embaixo e uma Zona Norte nova que vai juntar com a Zona Leste e com a Neuviário. Vocês sabem que tem um projeto do Neuviário? Sabem, não é? Isso. Isso. Eu acho que Leme... O que é assim? A conurbação... Não, é Leme. Não, acontece que Leme tem uma zona rural ali que vai impedir essa... A gente vai ter uma conurbação via Ianguera, mas eu, pelo menos, não vejo uma franja de crescimento interno ali. Mas depois a gente pode ver isso nos mapos, já que eu sou geógrafa, a gente dá uma olhada nos mapos. Agora é quatro e meia, vamos fechar a reunião. A gente precisa... Não, sim. Ali está mais fácil por causa da cascata. A gente já abordou... O negócio... Santa Bárbara. Mas não, mas calma. Calma, calma. Gente, a gente não vai conurbar com ninguém. Agora, realmente, a cascata está com problema... A cascata, a gente está com problema de precarização. Eu conversei com a Helena. existe lá várias terras que estão sendo regularizadas. A gente fala de regularização fundiária. Quer dizer, a pessoa precisa mudar para lá para provar que ela mora para ter acesso à propriedade da terra. Então, houve um movimento de mudança para essa área precária da cascata. E quem está sofrendo é a Helena, que tem que trazer essa criança lá da cascata, que é longe, acho que vocês sabem, é longe, tem que vir para cá e gastar um monte de quilometragem da educação para trazer. Inclusive, ela levantou até uma questão que eu ainda não fui verificar, que é Pinhalzinho, que é lá quase Cosmópolis, que também talvez traga problemas do rural com uma ampliação grande. Pode falar. Na verdade, a maioria das crianças do bairro da cascata estão indo para Leme. Eles vão no bairro do Caju e do Bicatu. Tem a escola no Bicatu ali? Tem o Bicatu, que é a educação infantil. E as crianças do Caju... E Leme está acolhendo? Está acolhendo. Isso eu não sabia. Está porque eu tenho uma propriedade lá e a maioria das crianças, até os pais reclamam, por causa de que chove muito, que tem que levar as crianças lá no canavial, porque o ônibus não consegue entrar. Mas eles vão para Leme. A grande maioria. É uma situação para a gente checar. A grande maioria. Obrigada pela informação. Isso é importante. se você puder registrar também lá. Isso é bem 4,15. Nós nem mostramos o das universidades, mas vocês perceberam que tem muito o que contribuir. E, nesse momento, por exemplo, falar das diretrizes, falar dos fluxos novos, que a gente não está percebendo esse deslocamento para a Leme, por exemplo. E, se ela não tivesse falado da conurbação, nem ia falar da cascata. Então, já não ia ser nenhum problema que ia ter colocado por aqui. Seis anos já. Já é uma história grande. Agora, a intensificação da cascata, dessa área mais precária da cascata, é recente. é um fluxo que vai aparecer agora. Vai aparecer esse ano e o ano que vem, porque é quando eles estão fazendo a regularização fundiária dos lotes. Então, é um momento de regularização. Eles vão provar que moram lá, vão levar as crianças para lá, vão ter que pôr essas crianças na escola. Então, vocês percebam que tem algumas coisas que são bastante... de implicação bastante difícil de a gente planejar para longo prazo. Porque tem umas coisas que nos atropelam mesmo. Não tem jeito. Eu ia falar antes de terminar a reunião? Não, perdi. Então, eu queria... Na verdade, eu trouxe... Inclusive, o professor Vitor não pôde ficar aqui. Mas, nós temos no Conselho de Arquitetura e Urbanismo um projeto que se chama EducaCal, que é sobre a percepção... Na verdade, a cultura urbanística. As crianças perderam muito, ainda mais em pandemia, o olhar para... para o entorno delas. Então, a gente percebe... Eu já narrei isso na reunião técnica. Eu gosto de dar aula para as pessoas que estão chegando no primeiro ano aqui da arquitetura. E aí eu tenho uma pergunta básica que é qual é o espaço público que você se identifica para falar de pertinência, para falar de espaço público, enfim. E aí sempre era assim, era o lago, era a Praça Barão, era o centro cultural, vinham coisas muito legais. E dos anos últimos para cá, vem Chácara, vem Praça do Pet, vem coisas extremamente privatizadas, uma perda total de consciência do espaço público, dessas crianças que estão chegando aí com 18 anos aqui na faculdade. Então, essa é uma situação que eu vivo, que eu percebo, e que eu gostaria muito de fazer talvez uma parceria, alguma coisa assim, para a gente fazer esse trabalho da criança sair em todos os níveis. São projetos que vocês já fazem de conscientização do espaço público, de enxergar, de entender o mapa, as crianças entenderem onde elas estão no mapa. Elas vivem com o Google hoje, com o Google Earth, com o Google Maps. É uma coisa que elas veem, mas entender que isso é o espaço onde elas estão, o que é um SIG, que a gente acabei contando que nossos mapas todos são no sistema de informações geográficas. São vários dados atrelados a uma posição no território onde você está, uma coordenada geográfica. Então, que a gente possa desenvolver um trabalho assim. Eu ia começar a falar sobre isso para ampliar essa questão da percepção do espaço urbano, mas a gente fala em um outro momento, a gente faz um limite de um projeto piloto para isso. Mas vocês percebem quanto é importante essas crianças entenderem o que é o espaço público. Que elas são donas da calçada, que a calçada não é de um ou de outro, é de todos, a rua, a arborização urbana, as praças, a ocupação desses espaços. É uma questão de reeducação, porque realmente essas crianças estão se distanciando do público, indo para uma condição de privado que, além do individualismo que a gente sempre comenta, é uma condição de privado de negar o espaço da porta para fora. Isso gera violência urbana, gera desequilíbrios estruturais na nossa sociedade e que na educação vai aparecer com bastante força. Então, isso é um projeto que a gente começa a falar agora, mas eu espero que a gente consiga desenvolver um pouco mais e que não tem fim, não é vinculado só ao momento do plano diretor. O plano diretor é bom porque aí está todo mundo numa tomada de consciência que isso precisa ser conversado, que precisa ter a escuta do que vocês têm a dizer, porque, como eu comecei a reunião, não adianta falar que uma equipe técnica vai chegar com o plano diretor pronto. Se acontecer isso, o plano não vai ser aderente, não vai ter conexão com o território que vive. Então, dá trabalho, mas a gente tem que ter esse tempo, esse tempo de ir e vir, repensar, pôr um mapa à disposição de vocês para ser usado em sala de aula. Gente, tem muito mapa aqui no site. Tem muito mapa que vocês podem começar a usar em sala de aula para discutir várias questões, questão do que é espaço rural, espaço urbano, em vários níveis. E aí, se vocês quiserem um mapa diferente, vocês dão uma ligadinha para a gente, mandam um recadinho. vamos fazer um mapa disso, porque seria importante para tomar a consciência dos espaços entre as escolas, alguma coisa assim, vocês vão nos falando, porque com esses dados de sistema de informações geográficas, a gente consegue fazer reflexões daquilo que vocês estão pensando, que a gente não está pensando. Então, esses mapas são reflexões, são perguntas que nós estamos respondendo em mapa. Se vocês tiverem outras perguntas, a gente pode pensar em outros mapeamentos. e isso fica disponível para todo mundo. Então, por favor, descarreguem os mapas lá no site, deem uma olhada e deem um retorno para a gente. A próxima reunião deve ser uma reunião com algumas propostas. Então, a leitura, a gente fica esperando que vocês se manifestem. E a próxima etapa, provavelmente, que a gente vai voltar a conversar publicamente, é das propostas que nós estamos fazendo. uma delas, por exemplo, vai ser perímetro urbano. O que é? O que pode? E vocês estão colaborando só com essa conversa que a gente já teve. Tem uma colaboração muito grande para a gente não deixar essa conurbação acontecer até Leme, que vai ser um problema seríssimo, porque a gente tem toda uma área de sombento rural. Enfim. E também não pode conurbar com Limeira lá pelo Pinhalzinho, porque imagina chegar na escola. imagina chegar a criança da escola do Pinhalzinho para cá. E o vínculo da pessoa se perde. Mas aqui a gente tem uma análise macro da região metropolitana de Periscaba, a gente não tem aqui tendências específicas de conurbação. Talvez a conurbação industrial aconteça, por causa da Anhanguera, mais a conurbação de vida, de habitar, trabalhar, e lazer, e escola, e saúde, ela não se vê, não se... E depois tem essa questão dos controles das expansões urbanas, porque não adianta esvaziar o centro de Araras e pôr todo mundo na Zona Norte. Vocês já viram que não deu certo, que não está dando. Já não deu e tem mais coisa para acontecer, porque tem mais aprovação lá na Zona Norte. Vocês acham que acabou? Abriu só uma torneirinha. E o centro não mora mais ninguém? Então, a criança sai da escola do cesáreo, ninguém mora no centro, o centro está vazio, escuro, sem ninguém à noite. Porque, quando ele saía do cesáreo e tinha o senhorzinho lá na frente da casa dele sentado conversando, esse olhar urbano que a gente chama de segurança, o desenho urbano para a segurança, ele não existe mais, porque ninguém mora do lado do cesáreo, mas não tem uma residência ali. É uma área esvaziada. Tem um monte de lote vazio. Não, tem comércio, mas tem comércio, tem lote vazio, tem lote demolido, tem estacionamento. Então, ali na sua área do cesáreo é uma análise ótima disso. É uma área esvaziada. As pessoas não moram. Eu moro pertinho, mas... É isso, gente. É muita coisa. Eu nem fechei a reunião direito como eu gostaria, mas estamos abertos, principalmente pelo site, mas se vocês quiserem ligar, passar e-mail. A Eleni é um canal de comunicação que a gente tem. E esse diagnóstico a gente está pretendendo fechar no mês de julho. Então, por favor, coloquem isso para frente, descarreguem esses mapas, espalhem esses mapas. Vai ter gente com opiniões diferentes. E esse é o momento de a gente acolher o conflito. A solução tem que vir do conflito. Vim solução pronta, porque alguém disse. Não dá. Tem que vir solução que tenha sido manifestada num conflito que tenha sido enxergado. Porque coisas prontas vem um monte. Vêm aquelas pessoas que precisam ter uma represa nova. Vai ter uma represa nova. Mas qual é a análise que foi feita? Por que está sendo feito isso? Qual é o problema principal? Não, mas não tem que ter, porque a gente tem outros problemas. O que a gente pode fazer é analisar e ver o maior número de fatores possíveis. Não chegar a conclusões prontas. Isso a gente depende de vocês. Muito obrigada. Nossa, eu falei, nem tomei água. Mais do que uma aula de faculdade. Mais do que teoria. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.